Hoje se inicia uma nova série de Dragon Ball, cuja cada dia que passa eu vou ficando mais forte, desbloqueando transformações, poderes e até mesmo transformações proibidas. Então bora lá que a nossa jornada está apenas começando. Crazy 1007, você está no mundo de Dragon Ball e você precisa me derrotar pra se tornar o deus da destruição. Pra isso você tem apenas 100 dias. Tá, mas tipo, assim do nada? Eu não ganho nada pra começar aqui no mundo de Dragon Ball? Não, você vai ganhar uma gradinha. Um violão, cara? Exatamente, se vira agora. Oxi, tá, ele sumiu e ainda me deixou com um violão. Tô vendo que isso daqui vai ser muito bizarro. É, rapaziada, eu estou aqui no mundo de Dragon Ball sem nada. A única coisa que eu tenho é um violão. Sim, galera, eu tenho um violão comigo. E pra eu ficar mais forte do que aquele deus da destruição, eu tenho algumas estratégias. Eu não tô sozinho aqui no mundo, tem várias pessoas aqui comigo. Eu posso pedir ajuda de alguma dessas pessoas, caso eu necessite também, né? Ou também querer ficar mais forte por si próprio. Mas eu acho que é mais legal ficar mais forte com os amigos do que sozinho. Mas como eu quero ficar forte e rápido, eu vou vir aqui falar com o Piccolo e vou pegar um peso. Eu vou pegar um de 5, um de 10, um de 15, um de 20, 30 e 50. Aí eu não volto aqui tão cedo. E agora eu vou falar com o gatinho que fica aqui. Nossa, ruim que com esse peso eu fico lentão, cara. Mas isso não é um problema pro guerreiro saiadinho. Oh, achei uma esfera. Deixa eu pegar essa esfera aqui. Beleza, já tenho minha primeira esfera do dragão. Isso daqui vai ser muito útil pra mim. Tá, agora eu vou subir aqui em cima e vou falar com o Messia Carinha. Salve, gatinho. E aí, Crazy, beleza? Bom, cara, eu vou ficar tudo tranquilo agora. Falando com o Messia Carinha, eu vou pegar uma nuvem voadora e também uma semente dos deuses. Oh, veio três. Muito obrigado. Ah, não foi nada, parceiro. Cara, eu amei falar com esse gatinho. E eu já vou colocar uma das minhas estratégias em prática. Antes de fazer qualquer missão do modo história, eu vou fazer meu treino. Porque desse jeito eu consigo ficar forte mais rápido. Então eu vou tentar fazer aqui o Concentration. E vou ficar fazendo esse treino até eu conseguir um TP legal. É, no caso eu consegui só 30 de TP. Vamos ver o Air Box. Uh, é 300. Aqui eu consigo um pouquinho mais. Oxi! Que isso? Nossa, cara, tá muito rápido isso. Nossa, fica rápido do nada. Tá, mas já consegui meus 300 de TP. Na real, eu não consegui nada, né? Minha primeira estratégia deu errado, então. Bom, pelo que eu tô vendo, tem vários tigres querendo me devorar. Talvez eu consiga o TP deles. Bom, eu sou um Saiyajin. Cara, eu não vou ser derrotado por um tigre, né? Desculpa. Eu vou sair batendo em todos os tigres aqui. Tá, eu demoro pra derrotar os tigres. Bom, eu tô demorando desse jeito, mas se eu olhar pra cima eu não demoro. Na real, não tá dando certo. Tá, agora vai dar certo. Bom, agora eu vou ficar monstrão, rapaziada. Pronto, virei um Ozaru. Agora que eu virei um Ozaru, eu vou tentar derrotar todos esses bichos aqui só pra ver se eu ganho algum TP. É, rapaziada, e pelo jeito eu não tô ganhando TP. É, rapaziada, infelizmente eu vou ter que fazer o modo história, então. Eu não queria fazer isso. Nossa, cara, eu fico muito bizarro na nuvem voadora. Mas eu vou fazer a boa de sempre. Vamos conquistar as esferas do dragão. Lula pela luta, garra do vencedor. Desculpa, eu precisava fazer isso. Opa, rapaziada. Finalmente encontrei a casa do Mestre Kami. Boa, já completei a primeira missão. E agora eu preciso derrotar o Deus Inhantia. Tá, isso vai ser um pouco complicado pra mim. É porque eu sou uma criança e eu só tenho um violão. Antes de lutar contra o Inhantia, eu vou fazer uma fornalha pra esquentar minhas carnes. Filho da p... Nossa senhora, cara. Essa miserável quase me mandou pro céu. Tive que gastar uma semente dos deuses. Uma coisa que eu percebi é que eu consegui entrar em um buraco de um bloco. Olha isso daqui que bizarro. Eu entro. Eu assumo que isso daqui é incrível. Nossa, mas eu tô bem machucado também. Tá, vou usar isso daqui como proteção. Vai ser minha mini base. Beleza, agora eu só vou deixar minhas carnes esquentando aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esses bichos. Porque eles têm uma arminha que dá muito dano agora no início. E aqui do lado já tem carvão. Vou aproveitar e pegar. Pronto. Todas as carnes já foram esquentadas. Nossa, eu tinha pego meu TP sim, rapaziada. Eu vou pra Index e com... Talvez assim eu ganho do Inhantia. Bom, vou tentar fazer a missão do Inhantia. Qualquer coisa eu como uma semente dos deuses e saio correndo com a minha nova voadora. Espero que dê tudo certo. Vai. Beleza. Ah, até agora ele não tá nem me acertando. Beleza, ele caiu pra água pra perder. Beleza, Inhantia. Venha. Tá. Ele não tira nada de vida. Ele tá tomando dano de respiração ainda. Que otário. Tá, vou tentar vir aqui pra cima pra ver se ele me segue. Cara, mas o Inhantia é muito burro. Ele não consegue subir. Ah, então eu vou buscar ele, então. Beleza, Inhantia. Você vai subir lá pra cima na porrada, cara. Cara, eu tô batendo muito no Inhantia. Ele tem que ser derrotado logo. Ele tá tentando me dar uns críticos aqui, esse miserável. Galera, eu tô upando tudo que sobrou em STR pra derrotar esse miserável logo. Ufa, finalmente derrotei ele. Agora vamos pegar meus TP. É óbvio que você vai proteger. Nossa, 2 mil de TP. Eu tive uma estratégia. Eu vou derrotar a gang do Pilaf, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil que o Inhantia. Beleza, o Pilaf aqui já tá quase sendo derrotado, eu acho. Ufa, derrotei um. Agora eu vou derrotar o cachorro. Vem, cachorro. Boa. Ah, não, ele não foi derrotado. Tá, mas ele vai ser agora, então. Cara, ele é mais forte que o Pilaf. Beleza, derrotei o cachorro. E agora só falta a Mai. O único problema é achar a Mai. E também dá dó de bater nela, porque ela era a minha crush de infância. Eu assumo que isso aqui foi bem vergonhoso de falar. É, Mai, desculpa, mas eu vou ter que te derrotar. Eu preciso muito do seu TP. Ufa, derrotei. Agora eu pego o TP pra proteger, óbvio. E eu consegui 5 mil de TP. Agora eu falo a minha estratégia pra ficar forte. Pra ficar mais forte, eu vou ter que voltar pra Torre do Kami-sama. Desse jeito, meu plano vai dar certo. Peraí, 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 peraí. Antes de tudo, eu queria falar pra vocês que o canal está quase chegando a 100 mil inscritos. Sim, galera, estamos quase realizando o nosso sonho. Então, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva-se aí no canal e deixa o like no vídeo, que isso daí vai estar me ajudando muito. Então, bom, desculpa atrapalhar e bora voltar pro vídeo. Beleza, eu já tô vendo a Torre. Eu vou gastar quase todo o meu TP colocando em Mind. Pronto. Agora eu tenho 100 de Mindy. Vim aqui com Trunks e compro algumas habilidades. Na real, ele não tem nada pra me ensinar. Vamos ver o Vegeta. Uuuuh, o potencial é 4 mil, cara. Mas ainda não é isso que eu quero. O que eu quero é isso daqui, sentir Ki. Então eu vou precisar fazer mais uma vez o Modo História. E minha próxima missão é de lutar contra os robôs da turma do Pilaf. Tá, isso daqui vai ser bem fácil. Eu já vou aproveitar e vou colocar um pouquinho mais de estados em mim. Bora iniciar minha missão. Tá, esses robôs aqui eu acho que vai ser bem de boa derrotar eles. É, não tá sendo tão de boa assim não, rapaziada. Tá, tem que tomar cuidado, senão eu vou ser derrotado. Nossa, o pior é que tem um monte de mob aqui me atrapalhando. Tá, vou focar em um. Eu vou focar em um e depois eu levo o resto. Boa, levei o primeiro. Boa, levei o Pilaf e agora só falta o último, que é o da Mai. Tá, esse aqui tá dando um pouquinho mais de trabalho do que eu imaginei. Boa, derrotei a Mai. Vamos ver o quanto de TP que eu ganho. Uh, 4 mil. Que eu me lembro, isso daqui é o suficiente. Bom, rapaziada, eu acho que eu perdi minha nuvem. Ah, cara, eu não posso ter perdido minha nuvem. Eu com certeza perdi minha nuvem, cara, que saco. Mas eu vou aprender a minha primeira técnica, que é o sentir Ki. Boa, a primeira técnica comprada. Vocês devem estar imaginando pra que serve isso daqui. Mas agora eu consigo sentir o Ki de todo mundo. Então se tiver algum player por perto, eu consigo sentir o Ki dele. Assim eu consigo me prevenir de qualquer ameaça ou algo que queiram fazer comigo e não se pergo de surpresa. Eu vou ver se eu consigo pegar outra nuvem voadora ali em cima. Ah, quem não arrisca não petisca, né? Vai saber eu ganho uma nova nuvem. Uh, eu consigo pegar outra nuvem, cara. E mais semente dos deuses? Também. É sério, você virou meu melhor amigo. E o pior é que eu já estou sentindo um Ki muito perigoso aqui perto. O que será que ele tá fazendo por ali? Eu acho que ele tá vindo aqui na minha direção. Eu acho que sim, que eu já estou sentindo um Ki muito perigoso aqui perto. O que será que ele tá fazendo por ali? Eu acho que ele tá vindo aqui na minha direção. Eu acho que sim. Eu vou lá conferir. Opa, e aí? Suave, meu parça. Gente, desce embaixo aí. Desce, desce. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Mano, porque tu é pequeno, parça. Não, 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 não. Para, para com isso, doido. Qual foi? Eu sou criança, não bate não. O que que tem? Tá, bom, você é um arcosiano, né? Eu sou, mano. Mas relaxa, porque eu não sou do mal, não. Você vai ver o primeiro arcosiano bem. É sério mesmo? Ah. Você não tem nada contra os sadins? Estamos tentando aí. Não, estamos tentando aí, tá ligado? Manter uma paz e é isso. Certo, porque esse Ki é vermelho. Não é Kid do mal, não? Ou meu, é azul? Ué, meu é vermelho, mano. Ah, você já nasceu com o Ki vermelho? Nem escolhi. Você escolheu o Ki vermelho? Não, tipo assim, eu nem, eu pulei a parte, esqueci de escolher a cor do Ki, aí veio direto pro vermelho, tá ligado? Ah, entendi. Bom, se você não tem nenhum problema com o sadin, então tá perfeito, tá ligado? O problema é, eu não sei como é que tá as coisas, você tá forte? Como é que você já tá? Cara, eu não tô forte não, não pei nada ainda, literalmente nada. Por quê? É, a única coisa que eu fiz foi com, tipo, eu liberei o Kisense pra ver se alguém fosse me atacar e eu não ser pego desprevenido, tá ligado? É a única coisa que eu fiz. Hum, entendi. Então, eu já tô com 150 de STR. Nossa, é, eu tenho 19, tô no padrão. Caraca. É, eu falei, tô full padrão aqui. É, então, mas eu liberei uma transformação, só que eu não lembro como é que faz pra, tipo, alcançar ela, tá ligado? X e é isso, não? Ah, é verdade. Mas é que, tipo assim, eu acho que a transformação do Arcosian só começa a mostrar na, tipo, um level 3. Nossa. Então eu tenho que ir pra 3 forma à toa, tá ligado? Aham. E outra, eu tenho que ir aqui no Kamisama pra me ver se eu consigo comprar alguma habilidade, já. Você comprou a sua, né? Eu comprei, comprei, sim. O Fly compra onde mesmo, de voar? É com o Kamisama, o velhão lá, verde. Eita, não, 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 não. Não, não. Você vai cair. Mano, não. Aí. Você não tem nuvem, não, cara? Não tenho, veio sem nuvem, velho. É, só pegar com o gatinho aí. Vou pegar agora com ele. Nem peguei sem zumbi ainda. Então, se você falar com o gatinho, você pega nuvem. Como é que eu falo comigo mesmo, então? Imagina? Ah, mano, você não meteu essa, velho. Eu tô aqui. Ah, essa aqui também? Aí, ó. É, fala com ele. Cara, você é do mal, sim, velho. Você é do mal, sim, mano. Eu vou embora, velho. Cara, você é do mal, sim. Mano, eu vou embora, mano. Falou, cara. Você é do mal, mano. Eu não sou do mal, não. Mano, a nuvem tá andando sozinha, velho. Mano, a nuvem é a Nimbus Black, mano. Você é do mal, cara. Isso é ruim? É óbvio, mano. É de do mal, ué. Mano, acho que você tá inventando coisa, tá ligado? Eu não tô. Eu acho que você quer, tipo, uma rixa comigo, velho. Só que eu não tenho nada. Não, não. Eu vou embora treinar, cara. Fica aí de boa, velho. Falou, mano. Mano, ele tá é do mal, cara. Ele é esquisito. Ele falou que não é do mal. Ele é do mal, sim, cara. Eu não vou acreditar em Arcosiano, não. Falou. E eu assumo que aquele cara é meio esquisito. E eu tô com um pouquinho de medo dele. Então é melhor ficar mais forte pra não ter nenhuma ameaça. Vou colocar as 55 STR, 60 com e o resto no meu DEX. Tá, eu acho que desse jeito aqui eu tô forte. Eu vou fazer um pouquinho mais a saga pra ganhar cada vez mais TP e comprar mais habilidade. Agora eu quero desbloquear o meu potencial máximo. Então bora lá, que é a missão que eu tô... Ah, do torneio? O Xim menciona que um torneio foi anunciado e sugere que você participe. Opa, bora lá, então. Quartas de final. Você e muitos outros lutadores conseguiram entrar nas finais do torneio. Derrote seu primeiro oponente. Bom, é o Bactéria... Ai, nossa, ele já chegou aqui me batendo, cara. Tá. Ai, cara, eu tô na safe zone. Eu assumo que eu fui muito burro agora. Beleza, aqui eu consigo lutar contra o Bactéria. Tá, ele é bem grandão, mas essa criança aqui dá conta dele. Eu vou tirar o meu peso só pra não ter problema algum. Beleza, eu tô batendo aqui bastante no Bactéria. Boa, derrotei ele. Tá, não foi uma missão difícil, eu só fiquei um pouquinho machucada. Mas esse daqui não tem problema algum. É óbvio que eu vou colocar para proteger. E eu tô com... Nossa, eu tô com 7 mil de TP. Vou colocar aqui em com, dex. Mais um pouquinho em com. Vou ficar com 60 de STR. E vou deixar meu Kino 50, só pra ter. Eu acho que desse jeito aqui tá perfeito. E minha próxima missão é lutar contra o Yantia. Eu já derrotei esse cara uma vez, eu acho que ele nunca desiste. Bora lá, Yantia. Boa. Ó, agora ele tá mais forte. Nossa senhora, o dano que ele tá tirando. Tá, tem que tomar cuidado aqui com o Yantia. Ele tá tirando muito dano. Beleza, vem Yantia. Nossa. Nossa, o Yantia treinou, ele ficou mais forte, tá? Beleza, mas eu também fiquei mais forte. Yantia, você não vai aguentar comigo. Toma. Mano, eu vou derrotar esse Yantia agora, cara. Boa, derrotei o Yantia. Mas essa missão já me deu um pouco mais de trabalho. Então é bom distribuir bem os meus TP. Para proteger. E eu tô com 8 mil de TP. Eu vou colocar tudo em mente. Tá, em mesmas ele não deu para colocar nada. Eu vou ter que fazer mais uma missão então. Contra o Jack Chun. Ah, o Jack Chun, ele é o mestre Kami. Quando ele se disfarçou no torneio para lutar contra o Goku. Essa batalha vai ser muito interessante. Mas tem que tomar cuidado, porque ela vai ser mais difícil também. Beleza, toma. É bom ele levar meu Ki para lutar contra ele. Uh, foquei, boa. Agora que ele tá no meu foco, vai ser muito de boa bater nele. Olha isso, só vou combando ele. Tá, tem que tomar cuidado, porque ele tira muita vida, meu Deus. Toma. Nossa, é bom, eu derrotei. Nossa, essa de focar no adversário é muito bom, olha isso. O único problema é que eu sou criança e não consigo enxergar direito. Mas não dá nada não. Mas bora pegar meu TP e... Uh, são 11 mil, cara. Vou colocar em mente. Ainda sobrou 6 mil. Eu vou ver se eu consigo comprar alguma habilidade com os treinadores que tem aqui em cima. Vamos ver se o Kami Samar me ensina alguma coisa. Prender skill. Nossa, potencial. O quê? O quê? Não, não é possível. Um, dois, três, quarenta, quatrocentos, quatro mil, quarenta mil, quatrocentos, mil, quatro milhões. Ah, não é possível não, mano. Não é possível, cara. Você é muito mercenário, velho. Tipo, é sério isso? É sério que você é mercenário desse jeito? Bom, eu vi que pra liberar o meu potencial máximo é um absurdo. Não dá? Bizarro. Aqui tem meditação, resistência, voar e o pulo. Nada muito interessante no momento. Com o Trunks também não tem nada de interessante. Agora eu vou ver com o Vegeta. Agilidade, potencial e resistência. Nada também. Tá, isso daqui vai ser um pouco complicado. Eu vou ter que ficar forte sem ter habilidades. Bom, eu tive uma ideia pra conseguir ficar mais forte. Mas pra isso eu vou precisar de muito TP. Então eu vou fazer um pouquinho mais de modo história e aproveitar que tá de noite. É verdade, tá de noite. Eu vou me transformar em Osaru. Boa. E agora eu termino o torneio. Nossa, olha o mestre Kami Maromba. Nossa, ele é muito forte. Beleza, consegui focar. Agora é só bater nele. Nossa, na forma Osaru eu arrebento ele. Nossa, mas ele é muito forte. Meu Deus. Tá, eu vou tentar derrotar ele dessa forma, mas eu acho que eu não vou conseguir. Beleza, comei uma semente. Bato muito nele. Vamos, mestre Kami. Nossa, ele tá conseguindo machucar o macacão. Mano, é possível. Eu derrotei. Meu Deus. Ele é muito forte. Olha como ele me deixou, cara. Nossa, ele conseguiu dar muito dano no Osaru. Eu acho que é mais fácil lutar na minha forma normal do que o Osaru. Fica muito difícil acertar meus adversários sendo muito alto. Nossa, mas eu ganhei muito TP. Tá, o esquema é dividir bem. Eu acho que desse jeito aqui tá legal. E eu já tô no nível 97. Eu duvido eu não ganhar o torneio agora. Poxa, rapaziada. Eu ganhei o torneio? Olha aqui, ó. Após você ter vencido o torneio, o exército Red Ribble começou a se mover. Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão. Certifique-se de cuidar deles. Poxa, tipo, do nada assim eu ganhei o torneio e... Tá. Tá falando com quem aí, mano? É... Sozinho? Tá, tá. Boa. Beleza. Ô, ainda bem que eu te contei, cara. Tem uma coisa que eu tô com um pouco de medo. Ué? Medo? Medo do quê? É... Tipo assim, você já viu um arcosiano por aí, meio verde ou azul, alguma coisa assim? Eu já vi vários arcosianos, pra ser sincero. Tá. E especificamente, o Drunk. Ah, o Drunk. Ah, então você conhece ele, né? Claro, claro. Tá. Pode ficar tranquilo, mano. Ele te ameaçou, alguma coisa assim? Não, não. Ele não me ameaçou. É que eu encontrei ele ali. Ele veio falar comigo e, tipo, eu só consigo sentir que de pessoas do mal. E eu senti o que dele? Vermelho. Aí eu falei assim... Isso aqui, isso aqui. Drunk, você é arcosiano. O arcosiano odeia sardim. Você é do mal? Ele falou, não, não tenho nada contra sardim. Eu quero provar que um arcosiano pode ser bom. Aí eu falei, beleza. Aí ele falou assim, não, você conseguiu a nuvem voadora? Aí eu levei ele lá pra falar com o gatinho, que é o meu melhor amigo. Aí, então, né? A nuvem voadora das pessoas do bem é essa, não é? Ah, não! Tá, eu tenho outra. Sem graça. Olha ela aqui. Mas, pelo menos, agora eu tenho uma extra. Caralho. Depois eu busco uma ali. Então, quando ele pegou a nuvem voadora, você sabia que veio a Nimbus Black? Ah, sim, é. Imagino, né? Vindo dele. Então, e o que dele é vermelho? Hum, interessante. E... Isso quer dizer que ele é do mal? Cara, assim, o mundo não funciona desse jeito. Sim, ele é do mal. Mas, um velho rival, ele não vai causar grandes problemas. Confia em mim, tem ameaças muito maiores. Como assim, um velho rival? Tipo, tá todo mundo aqui, faz o quê? Dois dias? Três? É, olha, não me questiona muito, não. Enfim, eu vou logo deixar uma dica aqui pra você. Eu acho que você devia encontrar o Goku. Confia em mim, vai atrás dele. O Goku? Isso. Mas, por quê? Só confia em mim e vai atrás dele. Tá. Ó, a musiquinha aqui é pra você. Ah, ah, ah. Tá bom, então eu vou atrás do Goku. Agora, agora? Claro. Então, tá bom, então. Ele é meio esquisito, mas sei lá. Eu vou confiar nele. Bom, então bora lá que agora eu vou de encontro com o Goku. Bora lá que eu já tô vendo a casa do Goku. Opa, cheguei. Oxe, um livro veio parar na minha mão? Eu não sei o motivo desse livro vir parar na minha mão, não. Mas, vamos ver. Oi? Eu sou o Goku. Ha, 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 ha. Ai, meu Deus. Antes de começar o seu treino comigo, fale com o Mestre Kami e pegue o peso de tartaruga. Assim você irá se tornar um guerreiro Z. Ah, então praticamente hoje eu vou treinar com o Goku. Mas antes desse treino acontecer, eu tenho que falar com o Mestre Kami pra pegar o casco de tartaruga pra ficar mais forte. Ou mais difícil, não sei. Mas eu vou ter que ir lá pegar o casco de tartaruga. Nossa, mas o pior de tudo é que o Mestre Kami fica muito longe. Mas beleza, Goku. Volto em alguns minutos. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou. Das palavras que nós dissemos. Paz, felicidade e amor. Opa, Mestre Kami. Preciso falar com você, véinho. Não precisa me olhar com essa cara. Todo mundo sabe que você é véinho. E tarado também, tá? Pedir peso. Eu vou pegar um de 70. E um de 25, caso fique tão difícil. Atualmente eu vou usar o de 70. Mas na hora de fazer missão ou alguma coisa, eu uso o de 25. Até porque eu fico muito lento com esse peso. Bom, não vamos perder tempo e bora se encontrar com o Goku novamente. Opa, Goku. Voltei, meu amigo. Bora ver qual é a próxima missão desse livrinho aqui. Agora que você já fez isso, vamos para o nosso treinamento. Para ganhar o seu prêmio, você vai precisar cumprir algumas missões. Bom, o Goku tá me passando algumas missões? Eu acho que isso daqui vai ser bem interessante. Missão número 1. Acumule TP fazendo modo história. E compre o Kamehameha. Caraca, a primeira técnica então que eu vou aprender do Goku vai ser o Kamehameha. Logo, a mais forte de todas. Isso daqui vai ser incrível. Bom, como eu tenho que fazer o modo história, vamos lá. Deixa eu tirar esse casco que eu tô muito lento. Bom, mas como eu tenho que ficar com o casco, eu coloquei o de 25. Bora ver qual é a minha próxima missão. Saga Red Ribble. O exército Red Ribble. Após você ter vencido o torneio, o exército Red Ribble começou a se mover. Eles estão interessados em coletar as esferas do dragão. Certifique-se de cuidar deles. Ah, acho que eu vou ter que lotar contra o Red Ribble. Você correu para o território do exército Red Ribble e foi atacado por seus homens. Ah, eu tenho que derrotar. Eita, poxa, do nada uma luta. Ah, mas ele é fraquinho, tá de boa. Ainda mais agora se eu focar nele. Nossa, ele é bem de boa. É, derrotei. Nossa. Vamos pegar meu TP para proteger. Nossa, 13 mil de TP. Beleza, eu tenho certeza que com esse TP eu consigo comprar o Kamehameha. Agora é só vir aqui no Goku, aprender técnicas e eu comprei o Kamehameha. Cara, vamos testar esse Kamehameha que isso daqui vai ser incrível. Beleza, pela primeira vez eu vou soltar um Kamehameha. Mano, olha isso. Que da hora. E o Damage vai subindo. Bom, eu vou tentar soltar ali. Kamehameha. Eu sou meio burro e estranho. Até porque eu falei Kamehameha e eu tô na Safe Zone, cara. Bom, vamos ver agora o poder dessa técnica. Eu não tô em Safe Zone e já tô carregando meu Kamehameha. Então, toma. Nossa. Tá, eu ainda não sei controlar o Kamehameha. Mas bora pra próxima missão. Missão número 2. Você precisa aprender a voar. Mas para aprender essa habilidade, você precisa controlar a sua mente. Então faça os treinos de skill. Ah, eu entendi. Pra treinar minha mente, eu vou ter que fazer os treinos de skills. Que no caso é a Shadow Dummy, Concentração e o Box Aéreo. Tá, eu acho que eu consigo fazer isso daqui. Então eu não perdi tempo e comecei a fazer os treinos de skills. Até porque eu precisava fazer esses treinos de skills pra aprender a voar. A minha dúvida é se o Goku ensina o voo ou não. Aprender skills é treinar o ensino voo. Tá, agora a minha esperança tá toda no Gohan. Espero que ele, por favor, me ensine o voo. Vamos falar com o Gohan. Aprender skills e ele ensina a voar. Rapaziada, agora finalmente eu sei voar, cara. Tudo bem que eu amo minha nuvem voadora. Mas voar é muito divertido também. É, mas eu não posso ir embora, não. Eu tenho que voltar pra treinar com o Goku. Missão número 3. Para se tornar um herói completo, você precisa ter velocidade o suficiente para chegar ao local. Então é necessário aprender o teletransporte. Caramba, o teletransporte é uma das minhas técnicas favoritas do Goku. Mas vamos ver quanto custa essa paradinha aqui. Aprender skills. Instantando transmissão. 50 mil, galera. Eu vou precisar colocar 10 em mente. E falta 33 mil TP. Bom, eu vou tentar fazer a saga pra ver se eu consigo esse 33 mil. E minha próxima missão é derrotar um gigante? É, ai, nossa, é um androide gigante mesmo, cara. Olha a diferença de tamanho entre eu e ele. Ele é bem forte. Beleza, tive que comer uma semente. Nossa, eu quebrei a camisa. Ai, meu Deus, que aconteceu com a cabeça dele? Tá, derrotei. Boa. Tá, esse androide deu um bom trabalho pra essa criança sair ardinho. Mas bora ver o TP que eu vou ganhar nessa missão. Vamos lá. 30 mil. Preciso fazer então mais uma missão do modo história que tá ficando cada vez mais difícil. Um ninja tentou pegar você de surpresa. E ele provavelmente também está procurando pelas esferas do dragão. Ah, eu tenho que derrotar um ninja. Eu acho que ele vai ser mais fácil do que um androide. Beleza, ninja apanhando a criança sair ardinho. Nossa, ele tá pegando fogo. Que burro. É, fica aí no fogo, meu amigo. E eu vou comer carne. Mano, bom que eu tô combando esse ninja aqui. Nossa, eu caí no fogo também. Eu não tô enxergando nada. Tá, consegui sair do fogo. Ah, eu não saí do fogo. Boa, derrotei. Bora pegar meu TP. 44 mil. Meu Deus, cara. Ainda falta mais uma missão. Bom, não tem problema. Vamos lá. O oitavo. É a missão do oitavo. Tá, o oitavo não é tão forte. Galera, pra quem não sabe, o oitavo é um dos primeiros amigos do Goku. E ele é um androide. Ele é muito bonzinho. Eu sei que eu tô lutando contra o oitavo e eu falei que ele é bonzinho. É porque ele é bonzinho, mas no começo ele era controlado pela Red Ribble. Tá, o oitavo tá bem poderoso aqui. Tem que tomar cuidado, senão eu vou ter que comer uma semente. Boa, derrotei o oitavo. Ele até falou obrigado. É porque pro oitavo ele ser derrotado seria meio que uma liberdade da Red Ribble. É, o que além de fazer vídeos bons é a cultura de todo o universo de Dragon Ball. Bora pegar meu TP. E agora eu tenho 59 mil de TP. Pelo que eu lembro, isso daqui é o necessário. E aí, Goku, me ensina aí o teletransporte logo. E mentira, mano. Rapaziada, é 500 mil. Eu só consigo esse TP zerando o modo história do clássico. Vocês têm noção o quão difícil vai ser isso daqui? Tá, então eu vou dividir o meu TP pra conseguir zerar o modo história de boa. Vou ficar com 100 de decks, 140 de com e 135 de STR. E agora eu vou fazer o modo história do clássico. Tá, agora eu tô lutando contra o Bactéria, mas eu acho que ele vai ser bem fácil de derrotar. Ou não, né? Até que ele tá me dando um dano legal. Boa, derrotei o Bactéria. Mas antes de tudo eu vou dividir mais o meu TP. Até porque eu tô tendo algumas dificuldades pra fazer o modo história. Rapaziada, agora eu vou lutar contra o Tau Pai Pai. Ele é muito forte. E eu tenho apenas três carnes. Ah, não vou perder tempo e vamos lutar. Até que ele tá dando um dano razoável. Eu achei que daria mais... Não, ele tá dando um dano absurdo. Ele tá dando um dano absurdo. Boa, derrotei o Tau Pai Pai. Essa foi a mais difícil de todas. E eu tô até sem carne. Antes de continuar o modo história, eu vou pegar algumas carnes pra mim. Por enquanto que minhas carnes estão esquentando, eu vou fazer um pouquinho mais de treinamento. Até porque tempo é TP. Agora que eu já tenho comida, eu vou voltar a fazer o modo história. Ui, galera. Já tá muito difícil essas missões. Já tô aqui na saga do Piccolo. A última saga do clássico. Boa, derrotei. Tá, mas eu assumo que esse daqui foi muito difícil e perigoso. Muito mesmo. Mas eu já tô quase zerando a saga clássica. Boa, eu vou concorrer e ele é muito forte. Ah, mas dá pra derrotar ele de boa. Boa, derrotei. Ah, bora derrotar o Yantia mais uma vez. Agora eu vou derrotar o Caos. Vamos derrotar o Kuririn, que tá muito bonito em HD. E eu consegui os 500 mil de TP. Bora lá falar com o Goku de novo. Vamos lá, Goku. Me ensina aí o teletransporte. Rapaziada, eu aprendi o teletransporte. E olha que da hora como uso o teletransporte. Eu encontro uma pessoa que tem aqui e vou até lá. Olha isso, mano. Tá, amei esse poder. Sério, eu gosto muito dessa técnica. E agora é a última missão. Vou te ensinar minha técnica mais forte de todas. Agora que você já dominou todas as habilidades, aprenda a Jinkidama. Mas só pessoas com um coração puro conseguem fazer isso. Bom, eu sou uma pessoa de coração pura. Até porque eu sou 100% bom. Mas eu só tenho 4 mil de TP. Vamos ver se vai ser necessário pra aprender a Jinkidama. Ô, Jinkidama é só 2 mil. Rapaziada, eu aprendi a Jinkidama. Se liga nisso. Olha eu fazendo a Jinkidama. Caramba, que da hora. Vamos soltar ela ali na floresta. Ah, é sem fisoni, cara. Beleza, vamos soltar a Jinkidama mais uma vez. Então toma. Será que vai explodir alguma coisa ou não? Meu Deus, explode. A Jinkidama é muito massa. Mas eu vou falar com o Goku mais uma vez. Pra ver se tem mais uma missão ou algo do tipo. Ó, tem mais uma página aí. Parabéns, receba o seu presente. Mas qual será esse presente? Ô, amigo Goku, você não... Oxi! Ah, eu vim na roupa do Goku, cara! Nossa, que da roupa, cara! Bom, eu tenho o Kamehameha, o teletransporte e até mesmo a Jinkidama. Então eu posso falar que eu virei o Goku aqui no Dragon Block C. Sim, rapaziada. Eu acabei de virar o Mini Goku. Ou Mini Crazy. Ou Som Crazy. Ah, sei lá. Mas eu sei que eu sou o Goku. Bom, rapaziada. Atualmente eu acho que eu já tô ficando bem forte. E também tô quase completando o modo história do Dragon Ball clássico. Eu já tenho o KS level 1. Eu sei voar. E também tenho o teletransporte. Os meus status estão quase todos em 200. E eu sou sempre certo bom. E eu já tô nos finais da saga clássica. Então hoje eu tenho alguns objetivos. E o primeiro deles é fugir desse bicho aqui que tá atrás de mim. Os meus objetivos são simples. É zerar o modo clássico aqui do Dragon Ball. Comprar uma habilidade que eu vou poder usar 100% do meu poder. E também fazer a minha casa. Até porque o homem precisa ter uma casinha, né? Então eu acho que pra começar bem eu vou começar fazendo o modo história que é o mais fácil. Antes de tudo eu vou esperar ficar de dia. Até porque é bem chato ficar lutando de noite. Beleza, agora que ficou de dia eu vou poder fazer o modo história. Partida final. Sua última partida do torneio. Tá, esse daqui vai ser bem interessante. Bom, se eu não me engano agora eu vou lutar com o Tenshinhan. É, o Tenshinhan, amigo. Eu sabia. Cara, mas atualmente eu já sou bem mais forte do que o Tenshinhan. Então ele não vai me dar muito trabalho, não. Beleza, derrotei o Tenshinhan. Vou colocar pra proteger e vamos pra mais uma missão. Um final brutal. O torneio acabou. Enquanto todos se afastavam, eles encontraram o Kuririn caído no chão. E ele foi levado por alguém. Ele vai pagar por isso. Ah! Era a primeira atrocidade que aconteceu com o Kuririn, cara. Bom, eu acho que chegou a hora de eu vingar o Kuririn que é meu amigo. Então bora lutar contra o Tombura. Ele é um pouco forte, tá? Então com ele eu tenho que tomar cuidado. Tá, ele bate bem forte, mas eu acho que eu consigo derrotar ele. Beleza, ele já tá apanhando bastante. Eu acho que eu já tô quase derrotando ele. Ai! Nossa, eu tava quase sendo derrotado e eu derrotei ele, cara. As missões já tá começando a ficar um pouquinho mais difícil. Vamos colocar pra proteger de novo. Talburini tentou se afastar da luta, mas não estava usando toda a sua força. Certifique-se de treinar antes de enfrentar novamente. Mas o Eipículo enviou de novo um capanga para reunir as esferas do dragão. Tá, essa daqui já falou que eu tenho que treinar. Então eu vou colocar mais alguns pontos e atributos. Como eu tenho 67 mil de TP, eu vou colocar 300 e com, 300 e dex, 250 e STR e 100 de SPI. Eu acho que desse jeito eu tô perfeito pra zerar o modo clássico. Nossa, ele já começou aqui batendo com tudo. Tá, mas ele não tá me dando nada de dano, ele só ficou gordão mesmo. Tá, nossa, foi bem fácil derrotar ele. Eu realmente fiquei mais forte nessa brincadeira. Pra proteger, uma revanche desejada. O paradeiro voltou a aparecer. Dessa vez ele lutará usando todo o seu poder. Ah, vai ser com esse maninho de novo. Ah, mas ele já tá bem fraco, já tô muito mais forte do que ele. Olha isso, ele só apanha, cara. Tá, na real ele não tá tão fraco assim não, ele tá arrancando um pouquinho de vida. Beleza, tô elevando o meu Ki, agora vai ser só derrotar ele. Boa, derrotei. Eu acho que agora é a missão do Piccolo. Esse daqui já deu um pouquinho mais de trabalho, mas também eu achei tranquilo. Vamos proteger. Piccolo apareceu na sua frente, mas ele é muito velho. Ele está reunindo as esferas do dragão para se tornar jovem novamente. Elimine-o antes que seu plano dê certo. Ai, eu vou tocar contra o Piccolo. Calma, eu não tô vendo. Tá, foquei no Piccolo, agora ele vai tomar. Nossa, ele é forte, mas ele vai tomar muito. Beleza, vamos Piccolo, você vai ser derrotado, amigo. Nossa, a pancadaria tá rolando solta aqui. Nossa, a minha vida. Beleza, vamos voltar pra bater no Piccolo. Boa, derrotei. Eu acho que eu finalmente zerei o modo clássico, vamos conferir. Para proteger. Rei Piccolo não foi derrotado a tempo e desejava ser jovem novamente. Ninguém tem certeza se ele ainda pode ser eliminado com seus novos poderes. Tá, por essa daqui eu realmente não esperava. Vamos lá Piccolo, vamos pro segundo round então, meu amigo. O novo filho de Piccolo derrotou o Tenjihan. Salve-o e elimine o Piccolo. Beleza? Nossa, que isso, cara? Ele tá gordão, não é o Piccolo não. Tá, mas eles estão um pouquinho mais fortes, acho que eu vou ter que treinar mais já, já. Beleza, derrotei. Isso aqui não é filho do Piccolo não, é irmão do Shrek, só pode. Vamos dividir um pouquinho mais meus status. 350 de Com, 330 de Dex e 300 de STR. E agora vamos derrotar o Piccolo? Oh, agora é o Piccolo, meu Deus! Nossa, ele deu muito dano, muito dano. Tá, contra o Piccolo aqui eu tenho que lutar com Q elevado, senão não vai dar não. E ele tá grandão, cara, olha o tamanho dele. Beleza, eu tô combando aqui o Piccolo. Pronto, derrotei o Piccolo. Vamos proteger o mundo. O mundo está em paz, mas todos estão ansiosos pelo próximo torneio de artes marciais. Certifique-se de usar o tempo máximo e treinar muito. Ah! Finalmente eu acabei a saga clássica, rapaziada. Então meu primeiro objetivo já foi concluído. Agora eu tenho um objetivo mais básico aqui do Dragon Block. E agora eu vou precisar pegar muito recurso. Ufa, rapaziada! Finalmente achei um lugar pra fazer a minha casa. Dei uma planada e também peguei muitos recursos. Aqui nesse baú aqui tem vários recursos pra eu fazer a minha casa. Se liga nesse baú aqui. Bom, como eu sou aprendiz do Goku, eu vou fazer uma casa inspirada na casa do Goku do Dragon Ball Z. Rapaziada, essa daqui é a minha casa inspirada na casa do Goku. Bom, eu demorei um pouquinho pra fazer ela, mas eu gostei muito do resultado da minha casa. Ficou bem bonita. E bem detalhada também. Eu gostei. Foi uma casa simples, mas é uma casa que eu gostei bastante. Vou mostrar um pouquinho aqui ela por dentro. Deixa eu fechar a porta aqui. Boa. Ó, por dentro ainda não tem nada, até porque eu não consegui decorar nada, mas tá de boa. E também sobrou algumas lãs, porque eu fiz o Homem-Aranha e sobrou essas lãs aqui. Antes de tudo, eu vou ocultar o meu Ki pra ninguém saber que eu tô aqui dentro, né? Todo mundo vai saber que a casa é minha porque tem o Homem-Aranha lá fora, mas ninguém pode saber que eu tô aqui dentro. Então vamos ocultar o meu Ki e deixar o meu Ki no zero. Aí, tô com zero de Ki e virei um Saiyajin normal. Agora eu só vou fazer aqui com essas lãs que sobrou umas armaduras pra deixar extra. Pra fazer as armaduras, eu preciso fazer isso daqui. Faço a pedra lisa e eu faço isso daqui, ó, pra fazer o meu suporte de armadura. Aí, vou conseguir fazer um bem bonitinho. Eita, por que não fez meu suporte? Bom, era pra funcionar assim, mas eu vou guardar aqui algumas coisinhas pra ficar de boa. Beleza, guardei e depois eu faço mais armadura. Na real, acho que eu já vou fazer mais armadura. Porque se eu colocar um azul aqui e fazer tudo aqui em volta de vermelho, eu faço a roupa do Goku. E se eu fazer assim, eu faço a calça do Goku. Então eu já tenho duas partes aqui extra. Agora eu tô de boa, literalmente de boa, cara. Nossa senhora, que isso? Poxa, rapaziada, o que que aconteceu, cara? Como assim? Cara, eu simplesmente fui derrotado do nada, tipo, do nada. Eu só vi um ataque de Ki caindo, eu ouvi, me acertou e... Mano, eu tô no céu agora? É sério, eu vim parar no céu? Nossa, cara. Bom, mas eu tive uma ideia. Já que eu tô aqui no céu, eu posso fazer uma transformação proibida dos Saiyajins. Uma transformação única e totalmente exclusiva. Vocês vão entender o que eu tô falando. Meu Deus, olha o tamanho do Imadayô. E aí, Imadayô, de boa? Cara, você morreu. Ainda bem que você é uma pessoa boa. Com isso, você pode ir pro céu e treinar com o Sr. Kaiô. É realmente isso que eu quero, rapaziada. Eu preciso falar com o Sr. Kaiô. Antes de tudo, eu vou ter que subir aqui no caminho das serpentes. Eu acho que eu só morri porque o meu Ki tava no zero, então eu não tinha defesa nenhuma. Qualquer pessoa que chegasse e me atacasse, iria me derrotar. Tá, eu assumo que eu fui meio burro, mas eu preciso falar com o Sr. Kaiô. Só pra não perder o costume, vamos ter que fazer isso, rapaziada. Uou, vamos, vem comigo. Vamos junto ao paraíso. Unidas forças, nossa maior Genkidama explodirá. Ufa, finalmente cheguei. Opa, Sr. Kaiô. Vim treinar com você, rapaz. Ah, então você é amigo do Goku, cara. Eu me bala bem de você. Tá, rapaziada, esse velho é meio esquisito, mas não se preocupa não, tá? Mas tudo que eu preciso nesse momento é estar aqui nesse planeta. Esse planeta tem a gravidade aumentada, ou seja, todos os meus status ficam menos 9. Então todos os treinos que eu fazer aqui nesse planeta eu vou ganhar duas vezes mais de TP. Então eu falo com o Sr. Kaiô, pego um peso de 50, por exemplo, e coloco aqui o braços e pernas, que são essas toneladas, eu já tô muito pesado. E também pego uma camiseta. Ou seja, agora eu tô muito mais pesado. E eu tenho quase 500 mil de TP. Eu vou ter que colocar 200 em mente e compro minha super forma. E sobrou só 5 mil de TP. E agora com a minha super forma, eu desbloqueei a primeira transformação do Sayajin, galera. Sim, eu desbloqueei o Super Sayajin. E aqui eu já fico muito mais poderoso. Porém tem uma forma de eu fazer algo secreto. Algo que só pessoas com coração puro podem conseguir. E eu sou 100% bom. Sim, eu sou uma pessoa de coração pura. Mas pra isso eu vou precisar de 400 mil de TP. Parece ser muito, mas como eu tô nesse planeta aqui, isso daqui não vai ser muito difícil. É só eu fazer esses 3 treinos. E eu consigo esse TP rapidinho. Então eu não perdi tempo e comecei a treinar. Só que primeiro eu foquei no Arbox e no treino de concentração. Que são os mais fáceis. E assim que eu concluísse eles, eu ia fazer a Shadow Dummy. Rapaziada, eu fiquei aqui só uns 5 minutos. E eu já consegui 20 mil de TP. Mano, isso daqui vai ser muito fácil. Ainda mais agora que eu vou treinar com Shadow Dummy. Eu vou tirar a camiseta só pra não ficar tão pesado. Beleza, eu acho que eu já consigo me movimentar um pouquinho melhor. Na real eu não consigo nada, mas tá bom. Bom, rapaziada, eu percebi que as sombras não estão nascendo aqui. Isso é um problema, mas eu vou tentar treinar com elas lá embaixo. Acho que talvez dê certo. Tá, aqui embaixo é bem tenebroso. Então é bom eu tomar cuidado. Vou colocar os meus pesos e chamar a sombra. Tá, agora é só eu treinar com a minha sombra. Que tá bem de boa. Nossa, eu tô me movimentando muito bem fora do planeta. Boa, derrotei ela. E só com essa sombra eu consegui, eu acho que 4 mil de TP. Tá, foi bastante. Eu vou ter que treinar muito, mas eu acho que eu consigo. Então dessa vez eu treinei muito. Mas muito mesmo. Foram horas e horas até eu conseguir o TP que eu precisava. Ufa, rapaziada. Eu acho que nisso daqui eu demorei umas 2 horas. Fácil. Mas uma coisa que eu percebi é que eu consigo voar normalmente aqui no planeta do Sr. Kaiô. Consigo voar, pular e correr. E olha que eu aumentei meus pesos, tá? Tô usando um de 20 e um de 70. Antes era 10 e 50. E eu treinei tanto que olha o quanto desgastou as minhas armaduras. É, eu treinei virado a Goku, né? Mas bom, vamos vir aqui falar com o Sr. Kaiô e pegar mais peso. Cara, eu vou levar um monte desses pra casa. Um de 100, um de 120 e um de 150. E as camisetas eu vou pegar de 50, 70 e 100. Já fiz um estoque aqui. Só vou colocar essas aqui de novo pra não ficar sem nada. Prontinho. E eu consegui um total de 445 mil de TP. Eu falei que eu ia conseguir muito TP aqui. Sr. Kaiô do Norte. Ô, você chegou. Eu estava ali esperando. Minhas técnicas vão ser as suas mais fortes. Isto é, se você continuar do bem. Ou seja, eu sou do bem e eu vou continuar do bem. Então vamos aprender skills e pegar o Kaioken. Boa, rapaziada. Agora eu tenho o Kaioken. E o Kaioken é uma habilidade que faz meu poder se multiplicar. Só que tem um problema. É quase impossível você usar o Kaioken e o Super Saiyajin. Mas eu posso tentar usar os dois, já que eu sou 100% bom. O meu Battle Power na forma base é de 3743. Usando o Kaioken, eu subo pra 3988. Ou seja, eu fico bem mais forte. Porém, o Kaioken faz eu desgastar um pouco o meu corpo. Então eu posso sentir um pouquinho de dor. Essa é a desvantagem do Kaioken. E agora eu quero fazer esse teste me transformando em um Super Saiyajin. E eu fiquei com 4.635 de Battle Power. Ou seja, eu tô muito poderoso. Mas e se eu juntar essas duas habilidades? Eu acho que eu consigo ficar ainda mais forte. Porém, eu só consigo fazer isso se eu tiver vivo. Ou seja, eu vou ter que me reviver. A única coisa ruim é que eu vou ter que percorrer o caminho da serpente de novo. Mas agora eu tô bem mais rápido, então eu acho que não vai ser um problema. Ufa, rapaziada. Finalmente tô vendo a entrada. Agora é só eu falar com a Emadaio mais uma vez. Opa, eu vejo que você ficou realmente mais forte. É, senhor Emadaio, eu fiquei mais forte sim. Então bora lá, me revive, vai. Aí, rapaziada. Finalmente estou de volta à vida. Eu vou tentar fazer esse meu teste aqui na sala do templo. Então bora lá fazer esse teste. Primeiro, eu vou ativar aqui o meu Kaioken. Aí, Kaioken 10 vezes. Meu poder já tá vezes 10. E agora, eu vou tentar ativar meu Super Saiyajin, tá? Eu tô crescendo. Bom, se isso daqui dá ruim, eu vou voltar pro céu. Mas eu acho que vai dar bom sim. Vamos tentar. Por favor, que o meu corpo aguente. Aguentou! Aguentou! Meu corpo aguentou! Nossa, mas eu me machuco muito com isso, cara. Olha a minha estamina. Mas eu fico com 5 mil de Battle Power. E olha meus status. Eu vou aumentar um pouquinho meus status pra ver se eu vou começar a aguentar essa técnica ou não. Até porque eu tenho 400 mil de TP. Eu tô com 550 em Com, 646 em Dex e 443 em STR. Tá, eu quero ver se eu vou suportar essa técnica ou não. Antes de tudo, eu tenho que falar com você, Kamisama. Boa! E agora eu posso fazer mais uma missão. Anúncio do terceiro torneio. O mundo está em paz, mas todos estão ansiosos pelo próximo torneio de artes marciais. Certifique-se de usar o seu tempo máximo para treinar. Seu terceiro torneio está prestes a começar. Então bora fazer essa próxima missão e testar meu novo poder. Eu só vou pegar mais alguma semente dos deuses porque eu tô quase sem. Muito obrigado, melhor amigo. Nossa, Crazy, como você cresceu. Eu realmente cresci, cara. Meu Deus, acho que eu tornei uma criança já. Ou um adolescente, sei lá. Na minha forma base, eu já tenho 5 mil de Battle Power. Bora ver com essas minhas habilidades. Tá, primeiro eu vou ter que ativar meu Kaioken. Já fico com 6 mil de Battle Power. E agora eu vou ativar o meu Super Saiyajin. Tá, eu tô muito poderoso. Eu tô com 7 mil de Battle Power. Então bora lá, então. Derrotar meu próximo adversário. Tá, ele não vai aguentar comigo, cara. É, eu tô muito forte. Tô literalmente biz... É, eu tô bizarro de forte. E eu percebi que eu não zerei a saga clássica. Então eu vou ter que zerar agora. Pra proteger. Ganhar mais muito TP. E vamos pra próxima missão que é contra o Ten Shinhan. Tá, ele vai ser bem de boa derrotar. Até porque eu tô muito poderoso. Boa, derrotei o Ten Shinhan. E já tô com 100 mil de TP. E agora eu vou ter que derrotar o filho do Piccolo. Que é o Piccolo da Maiô. Vamos lá, então. Boa, Piccolo. Tá, eu acho que o Piccolo também não vai aguentar o poder do Super Saiyajin com o Kaioken. Beleza, derrotei ele fácil. Piccolo liberou todo o seu poder. Então agora é o round 2 com o Piccolo. Meu Deus, ele tá gigante. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele do mesmo jeito. Até porque eu sou um Super Saiyajin com o Kaioken. Tá, ele tá forte, mas derrotei. Boa. Tá, agora eu acho que eu zerei a saga clássica. É, eu zerei a saga clássica. Muito tempo se passou e muitas histórias nascerão dos seus acontecimentos que você passou. A vida parece seguir. Em pedaços. Mas não se amoleça. Quem sabe o que ainda pode vir. Saga Saiyajin. É, rapaziada. Eu liberei o novo poder e cheguei na nova saga. Bom, todo mundo sabe que eu passei por uns maus bocados aqui no Dragon Block C. Então hoje eu tive uma estratégia. E que tal eu burlar o Dragon Block C? Literalmente burlar todo o sistema desse mod. Eu vou dar uma explicação básica pra vocês. Se eu vier aqui e falar com o Mestre Karim, eu consigo pegar alguma semente dos deuses. Olá, fico feliz em vê-lo. Uma vez por dia eu posso lhe conseguir uma semente dos deuses. Se você precisar de alguma. Ou seja, uma vez por dia ele me dá 3 ou 5 sementes dos deuses. Depende da boa vontade dele. Mas atualmente isso daqui tá sendo muito pouco. Então eu tive uma estratégia de fazer semente dos deuses infinitas. Sim, semente dos deuses infinitas. Pra tudo isso acontecer eu preciso achar uma caverna. E eu acho que aqui na frente já tem uma. Vamos pular aqui e iluminar um pouco. Boa, já encontrei um minério. Aqui na caverna tem esse minério aqui que eu preciso. Que é o Cristal de Urenai. E eu preciso pegar uns 3 dele. Pronto, esse daqui já é o suficiente. Eu também vou precisar de um ferro. No caso eu vou precisar de mais ferros porque eu preciso fazer uma picareta de ferro. Essa quantidade aqui é o suficiente. Agora que eu já tenho uma picareta de ferro eu preciso encontrar ouro e redstone. Então bora atrás de ouro e redstone. Beleza, já achei aqui a redstone. E agora só vai ficar faltando ouro. Ufa, finalmente achei ouro. Tá, mas eu preciso mais do que um. Ah, essa vai ser a minha melhor picarece. Ai, eu achei que iria explodir meu ouro. Nossa, achei até diamante. Vou pegar esse diamante também. Vai saber eu use pra alguma coisa. E agora eu preciso encontrar mais alguns ouros. Ufa, encontrei. Ao total eu tenho 5. Mas eu vou pegar mais. Eu acho que eu já consegui todos os materiais necessários. Na real tá faltando alguns cactos e eu tô indo atrás deles agora. Finalmente achei alguns cactos. Só vou pegar alguns que tá tudo certo. Agora eu esquento meus cactos. E eu preciso fazer o seguinte craft. 3 aqui, 1 ferro, 1 ouro, 1 redstone e 3 desse minério aqui. Boa, consegui fazer. Infelizmente faltou esse minério aqui, mas eu vou lá buscar porque é só 2 e é fácil de encontrar. Eu vou ter que fazer esse processo mais uma vez. Pronto, agora deu certinho. Agora eu coloco os ferros aqui, 1 cristal aqui e em volta eu coloco essa tecnologia. E desse jeito eu criei um radar do dragão. E com esse radar do dragão eu consigo achar esferas do dragão, é claro. Que nem eu achei uma aqui. Atualmente eu tenho 6 esferas do dragão. E pra eu conseguir fazer esse bug, eu preciso de 7. Porque eu vou precisar invocar o Shailong. Vocês vão entender o que eu vou fazer. Vai ser bem divertido. Então vamos em busca da última esfera do dragão. E eu acabei de encontrar duas. Mas eu preciso só de uma. Agora que eu peguei todas as esferas do dragão, eu preciso falar com o mestre Karim de novo. Opa mestre, dá minhas sementes aí amigo. E ao total eu tenho 4 sementes dos deuses. Vocês vão entender muito bem o que eu vou fazer com isso. Nossa, olha como minha casa tá, cara. Minha casa foi toda destruída. Por que isso, cara? Nossa, e também roubaram todos os meus itens, meu. Tá, eu só vou trocar meu violão e sofrer como sempre. Brincadeira que eu vou fazer esse bug agora. Antes de tudo eu só vou esperar ficar de dia pra não ter nenhum erro. Finalmente ficou de dia. Bora lá colocar o meu plano em ação. Pra esse plano dar certo, eu tive que modificar o Shenlong do Dragon Block C. Sim, galera. Eu acrescentei um pedido a mais e um pedido totalmente diferente ao Shenlong. Isso foi muito difícil, mas eu acho que vai dar certo. E se der certo, vai ser uma coisa muito engraçada e desbalanceada. Vamos ver se esse plano vai dar certo ou não. Vamos invocar o Shenlong. Vamos lá, Shenlong, apareça. Olha o tamanho do Shenlong. Eu sou um anão perto dele. Rapaziada, deu certo. Mentira, deu certo. Meu Deus. Eu já peguei a minha varinha mágica e ainda tenho mais um pedido pra fazer. E eu vou pegar três sementes dos deuses. Valeu, Shenlong. Muito obrigado pelo seu presente, amigo. Agora vocês vão entender de toda essa malevolência. Tá, eu acho que eu falei tudo errado, meu Deus. Como isso é muito secreto, eu vou ter que fazer um esconderijo na minha casa. Nossa, se liga, rapaziada. Tá tudo aqui normal até que... Bum, cai aqui embaixo. Sim, galera. Eu fiz uma área secreta aqui pra fazer aquele bug. Ou estratégia, depende do jeito que vocês vão levar. Mas antes eu vou fechar porque eu tenho que deixar isso daqui escondido, porque vai ser muito útil. Vocês vão entender o porquê serve essa varinha mágica. Clicando aqui com ela, eu posso criar qualquer NPC. E eu vou criar o Goku GT. Eu deixo em esconder, venho URL e coloco o link do Goku GT. Como vocês podem ver, virou o Goku GT. Aqui eu coloco o título. Sou o seu melhor amigo. Agora eu venho em avançado e coloco aqui Trade. E coloco pro meu Goku GT das cinco sementes dos deuses. Vocês estão entendendo na onde eu tô querendo chegar? Toda vez que eu vim aqui falar com o Goku GT, eu posso pegar cinco sementes dos deuses. E vou ficar fazendo isso daqui sempre, ó. E desse jeito eu criei uma farm de sementes dos deuses. Cara, isso daqui foi genial, velho. E eu escolhi o Goku GT pelo fato do Goku no Dragon Ball GT ter ido embora com o Shenlong. Foi uma cena meio triste, eu assumo. E graças a esse Goku GT eu fiz uma hotbar inteira só de sementes dos deuses. Cara, isso daqui vai ser muito roubado pra fazer uma história, se liga. Cara, eu tô com medo de eu ser banido do Dragon Ball pelo fato de ter feito esse bug. Que bug não, né? Eu usei minha inteligência. Pelo fato de eu ter o Ken um pouco elevado, eu acho que eu vou ser banido aqui desse servidor, mano. Bom, vocês acham que eu vou ser banido ou que eu só fui apenas inteligente? Comenta aí se vocês acharam justo ou não. Tá, eu vou me transformar em um Super Saiyajin. Bom, sem querer eu ativei o Kaioken, mas eu vou aproveitar e vou ativar o Saiyajin com o Kaioken. Aproveitar que eu tenho muita semente dos deuses. E prontinho. E eu tô na Saga Saiyajin. O que, Saiyajins? São comestíveis? Ah, já apareceu aqui, meu Deus. Tá, eles tão fortes, o Saiyajin. É, o Saiyajin tá muito forte, que isso? Tá, tô lutando contra geral aqui, mas acho que eu derroto todos. Bora derrotar esse Saiyajin rápido, vai. Beleza, derrotei um. Derrotei outro. Derrotei mais um. Beleza, falta três. Agora falta dois. E agora falta um. Boa, derrotei todos. Pô, esse Saiyajin tá mais forte que o normal, hein? Que isso? Vou colocar pra proteger e melhorar meus status, porque senão eu não vou aguentar, não. Eu vou colocar 100 com e 100 centros de STR. Na real, eu vou aumentar mais um pouquinho com. E o que sobrou, eu vou colocar em Dex. Eu acho que desse jeito tá perfeito. Vamos se transformar em um Super Saiyajin e fazer a próxima missão. Hadjits. Hadjits chegou na Terra procurando por seu irmão, que foi enviado aqui quando era um bebê. Esteja na dimensão Overworld e derrote o Hadjits. Então bora lá, Hadjits. Nossa senhora, o Hadjits é muito grande. Tá, e forte, tá? O Hadjits é forte. Bom, mas eu acho que eu sou bem mais forte que ele. Até porque eu sou um Super Saiyajin, né? O Hadjits não vai aguentar com o meu poder. Tá, o Hadjits tá bem poderoso, mas eu tô confiante. Boa, derrotei. Foi até que de boa. Vou proteger e vou melhorar o meu Dex. Saiyajins mais fortes. Hadjits lhe contou que mais dois Saiyajins mais poderosos estão a caminho. Esteja na dimensão Overworld. Esteja no bioma Deirdstone. Eu tenho que coletar algumas carnes e derrotar Sai Baimens. Cara, essa missão é muito chata. Literalmente muito chata. Bom, rapaziada. Finalmente estou em Deirdstone. Ah, eu queria falar pra vocês que eu também já peguei as carnes de dinossauro. E a única coisa que falta é eu derrotar 12 Sai Baimens. Que é só clicar no Iniciar que eles vão aparecer. É, eles apareceram. Boa. Tá, vamos derrotar esses 12 Sai Baimens aqui o mais rápido possível. Até porque eles são muito chatos e é um monte também, cara. Isso que é o problema. É um monte me batendo. Olha isso, parece um formigueiro atrás de mim, cara. Beleza, derrotei um. Agora é só bater nesses sacos de pancada aqui, que é o meu treino. Derrotei outro. Nossa, mas são muitos, velho. Tá, só tá faltando mais dois. Então vamos lá. Beleza, falta um e missão concluída. Nossa, lutar contra esses bichos me desgastou muito. E também é muito chato ficar lutando contra eles. Para proteger, é claro. Boa. Vegeta e Nappa. Eles chegaram e querem acabar com a terra. Não permita. Rapaziada, eu finalmente cheguei nas missões do Vegeta e do Nappa. Eu acho que isso daqui vai ser um pouquinho difícil. Eu tenho só 13 mil de TP. Eu acho que dá pra eu distribuir algumas coisinhas. Oxi. Nossa, rapaziada. Eu fui banido, cara. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. E agora? Será que eu vou poder jogar no receptor aqui de novo? Bom, rapaziada. Vocês acham que foi justo eu ser banido ou apenas fui inteligente? Porque na minha cabeça eu só tenho que ir um pouquinho elevado, né? Só que eu fui banido, cara. Bom, comenta aí. Se vocês acham justo eu continuar banido ou se eu apenas usei a mente e fui inteligente. Eu tava jogando aqui no Dragon Block C porque eu tive a brilhante ideia de criar uma transformação. Mas pra isso eu precisaria de muito TP. Então eu passei um time inteirinho da minha vida jogando Dragon Block C só treinando na sala do tempo pra conseguir muito TP. E esse daqui foi o resultado. Mas eu consegui 11 milhões de TP. Mas mesmo assim isso não é o necessário. Com esse meu TP eu vou upar 100 em mente. Na real eu vou upar 200 pra deixar com 1000. E eu preciso desbloquear aqui mais algumas vezes. E eu consegui upar essa habilidade pro level 3. E agora eu consigo elevar o meu Ki até 65%. Mas mesmo assim isso não é o suficiente. Eu tenho que deixar no mínimo com 70%. E pra upar mais uma vez eu preciso de 4 milhões de TP. E eu não tenho isso. Volta mais 1 milhão de TP. Então hoje eu tenho alguns objetivos. Consegui muito TP. Liberar 70% do meu Ki. Desbloquear o Super Saiyajin 2. E consegui distribuir bem o meu TP pro meu corpo aguentar essa transformação. Atualmente eu consigo virar o Super Saiyajin 1 lendário. Mas eu não consigo ativar o meu Kaioken. Ele sempre falha porque o meu corpo não aguenta. Como você pode ver eu já tô muito machucado e minha transformação já saiu. E eu fico com 3 minutos de fraqueza. Então hoje eu quero corrigir isso. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser o modo história. Pra conseguir um pouquinho de TP. Como eu derrotei o Freeza eu tenho mais algum TP pra receber. Então vamos pegar meu TP. Freeza não está morto? Você sente um enorme Ki vindo em direção a terra. Não pode ser. É ele. Lute contra os soldados do Freeza e proteja a terra. Bom, como é só os soldados eu não vou me transformar em um Super Saiyajin. Vou tentar lutar na forma base. Espero que isso não dê errado, vai. Nossa, tem muito soldado. Tá, mas eu consigo lutar contra eles de bolhos. Não me dá muito dano. Eu vou ativar o Kaioken pra lutar contra eles. Eles estão um pouco chatos. Kaioken 10 vezes. Tá, agora vai ser muito mais fácil derrotar os soldados do Freeza. Pronto, foram todos. O Kaioken, esse daqui foi muito fácil. Então bora pegar meu TP. Rei Cold é enorme. Freeza está mais poderoso do que antes. E agora ele voltou com o seu... Papai? Ih, olá. Ele não aguentou e foi pedir ajuda pro papai. Que frango. Bom, como tá ficando de noite eu não vou lutar contra o Freeza agora. Até porque eu não quero virar um macaco gigante. Então é melhor esperar o nascer do sol. Antes de tudo eu vou pegar mais alguma semente dos deuses. Até porque eu tenho direito, né? Opa, melhor amigo. Me dá uma semente dos deuses aí. Mas é claro, Crazy. Peguei três sementes dos deuses. E agora é só eu me preparar pra lutar contra o Freeza e o pai dele. Como essa missão vai ser mais difícil, já é bom eu me transformar em um super Saiyajin. Então vamos lá. Apareça, Freeza. Meu Deus, tá. Eu vou tentar derrotar o... Eu vou tentar derrotar o Freeza primeiro. Tá, o Freeza já tá apanhando muito. O problema é que tá vindo ele e o pai dele, cara. Ai, pai do Freeza! Ô, o Freeza pai é forte, cara. Beleza, consegui focar só no Freeza. Agora vai ser só arrebentar ele. Oxi, ele sumiu. Ah, mentira que eu entrei na Safe Zone. Cara, eu sou muito burro, sério. Vai, apareça de novo. Tá, o esquema é focar no Freeza que é mais fraco. Tá, no Freeza já tô conseguindo bater bastante. Eu não tô entendendo nada porque tá tudo girando, mas eu tô batendo no Freeza. Uh! Nossa, zero de vida! Meu Deus! Cara, eu entrei na Safe Zone de novo, meu. Que burrice! Tá, eu já vi que eu não posso brincar. Então vamos a sério, vai. No Ray Cold, desde o começo. Nossa, ele é muito grande. Olha o tamanho dele, velho. Nossa, tô batendo muito no Ray Cold, cara. Só que ele não cai, ele é muito forte. Opa, derrotei ele. Cadê o fracote que chamou o papai? Vem, grande Freeza. Vem, Freeza. Grande Freeza não, porque você chamou o papai. Tá, Freeza, no chão você vai tomar porrada, tá? Uai, toma, Freeza. Já era, Freeza. Você vai ser derrotado, Freeza. Você não vai aguentar com o Super Saiyajin, cara. Prontinho, Freeza. Salvei o planeta Terra mais uma vez, né, meus amigos? Vamos usar o TP para proteger. E ao total, eu tenho 4.350.000 de TP. Eu vou pegar esse TP e upar mais uma vez isso daqui. Agora eu consegui levar o meu Ki até o 70%. Ou seja, desse jeito eu tô muito poderoso. Então meu primeiro objetivo já foi concluído. Agora só falta conseguir virar um Super Saiyajin 2. E olha que ironia. Minha missão de agora é me transformar em um Super Saiyajin. Bom, já que é isso que a missão quer, eu vou me transformar aqui em um Super Saiyajin 1. A habilidade de se transformar em Super Saiyajin sempre foi considerada nada mais que uma lenda. Já que assim se manteve por mais de mil anos. Mal pressentimento. Kami-sama parece que Keller dizia algo muito importante. Fale com Kami-sama. Esse véio de novo quer falar comigo, cara. Meu Deus, não aguento mais ir lá falar com ele. Vamos lá então. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou. Das palavras que nós dissemos. Paz, felicidade e amor. Fala meu véio, o que tu quer falar comigo? Isso é terrível. Parece que é algo pior que o Freeze está por vir. Poderia olhar uma coisa pra mim? Sim, eu vou. O que poderia ser? Por que Kami-sama está tão assustado? Vamos esperar que não seja algo tão ruim assim. Vá para Dirtstone. Bom, provavelmente vai ser os androides. Na real, provavelmente não. Eu sei que vai ser os androides porque eu já assisti Dragon Ball. Opa, cheguei em Dirtstone, hein? Vamos lá, próxima missão. Primeiro um alienígena, agora androides. E ótimo, onde esse mundo vai parar? Derrote os androides. Cara, eu sabia que ia ser os androides, né? Então vamos lá mais uma vez me transformar em Super Saiyajin 1, que é isso que eles querem, né? Apareçam, androides. Oh, Dr. Gero. Cara, eles são bem fraquinhos. Eu acho que eu consigo derrotar eles. Opa, não é fraquinho não. Olha a minha vida. Não é fraquinho não, meu Deus. Tá, eles são tudo menos fraquinhos. E aí, 19, você quer vir assumir o BO, então eu vou te bater primeiro. Uh, minha vida. Ai, nossa, minha vida. Tá, eles são realmente fortes. Mano, vai ter que ser na semente. Beleza, androides. Você vai apanhar primeiro, já que você é mais forte. Uh, vai, 19. Meu Deus, ele não é derrotado nunca, cara. Tá, tem que tomar cuidado agora. Ele vai tentar soltar aqui. Errou. Ó, tem que tomar cuidado com os dois. Os dois juntos é perigo. Beleza, eu tô batendo muito. Pô, derrotei um. Vamos lá, vamos lá. Falta só você, Dr. Gero. Vai, você é o mais fraco. Tá, tem que dar uma segurada aqui no Dr. Gero. Meu Deus, socorro. Venha, Dr. Gero. Tá, já era. Agora tu toma, 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 Dr. Gero. Caraca, olha isso. Ele é muito resistente. Meu Deus. Ele é... Meu Deus, derrotei. Nossa Senhora. Tá, eu jurava que nessa luta eu iria pro céu novamente, cara. Meu Deus do céu. Que difícil. Mas bora pegar meu TP. Eu consegui um total de 2 milhões de TP. Bom, eu vou tentar distribuir tudo pra ficar bem nivelado. Eu vou colocar 100 STR. E vou tentar deixar em 1400 de com. 1500, vai. E 1500 de dex. Consegui deixar 1800. Desse jeito eu vou ter bastante defesa pra me proteger. Antes de fazer a próxima missão é melhor dar um pulo lá em casa. Finalmente cheguei na minha casa. Eu não sei se vocês lembram, mas aqui embaixo eu tenho um amigo aqui. O Goku GT. E ele sempre me dá a semente dos deuses. Então é óbvio que eu vou pegar algumas. Muito obrigado, Goku GT. Antes de fazer a próxima missão, eu só tenho mais alguma coisa pra fazer. Então eu fui pro planeta Namek. Porque lá tem muitos dinossauros. E a carne de dinossauro é o melhor alimento do Dragon Block C. Então eu peguei o máximo de carne possível. Agora que eu já tô próximo de casa, eu posso voltar a fazer o modo história. E a próxima missão é... O Android número 20 fugiu. E falou sobre o Android 17 e 18. Ele disse que eles eram bem mais fortes do que ele. Vá para a sala do templo. Pô, eu vim até aqui na minha casa à toa. Porque eu vou ter que voltar pra sala do templo. Meu Deus. Cheguei aqui na sala do templo. Então bora completar mais uma missão. De acordo com o Kamisama, os androides estão no bioma de planície. Vá para a planície. Pô, cara. Eles tão me fazendo de palhaço, né? Toda hora tem que sair de um lugar e ir pro outro. Bom, com certeza esse bioma aqui é planície. Vamos ver se eles aparecem. Pô, eles aparecem aqui mesmo. Beleza, eu vou virar um Super Saiyan antes de lutar contra a 18, né? Porque eu não sou bobo. Beleza, eu tenho que derrotar a número 18. Oh, olha aqui. Ela tá bonitona, cara. Que isso, morte o Tchucan. Dá até dó de bater nela. Bom, mas ela é vilã, então eu vou bater. Tá, eu tô combando muito ela, mas ela não vai de base. Meu Deus. Bom, ela não tá me dando trabalho e tá de boa. É, derrotei. Agora que eu equilibrei meus status, ficou bem mais fácil de lutar. Vamos pegar para proteger. E agora eu tenho que derrotar o Cell. Oxi, mas já? Meu Deus. Ah, o Cell tá fraquinho. Nossa, olha que dó. A primeira forma dele é fraquinha. Cell, você vai ser derrotado rapidinho, cara. Você tá bem fraco. Oh, ele se transformou. Não tá fraco não, meu Deus. Beleza, por essa eu não esperava, não. Tá, eu tô combando muito o Cell. Olha isso, ele nem clica. Você matou o cavalo, mentira. Ah, não, Cell. Agora eu vou acabar contigo. Tu derrotou um cavalo, mano. Cavalo não tinha nada a ver com isso. Tá, Cell. Agora você vai apanhar muito, cara. Você me deixou furioso. Toma. Ele é o maior capaz de assistido do mundo. Ele derrotou um cavalo. O cavalo não tinha nada a ver com a nossa luta. Cara, agora eu tenho 1.700.000 de TP. Eu vou tentar deixar o meu Cono no 2.000. O meu Dex no 2.000. E a minha Força no 1.300. Então eu já cumpri mais um objetivo. Que é deixar meus status nivelados. E minha próxima missão é lutar contra o Cell de novo. Cell disse que ele vai parar de lutar até você se tornar mais forte. Onde são os outros androids? Vai para a Dirtstone. Ué, sério que eu vou ter que ir pra lá mais uma vez? Bom, cheguei aqui em Dirtstone. Vamos chamar esses androids pra ajudar, vai? Parece que 16 é mais forte que o 17. Qual será o seu propósito? Derrote o número 16 e 17. Beleza, vamos lutar contra os dois de uma vez só. E eu vou acabar com eles. Como o 16 é mais forte, eu vou focar no 16. Tá, eles dois juntos estão dando um trabalhinho. Beleza, eu vou ter que comer uma carne porque os dois juntos é forte. Vem cá, seu calvo. Tá, eles estão muito fortes. Eu tenho que tomar cuidado. Nossa, eu não estou enxergando nada. Socorro. Oi, o bom androids calvo eu já derrotei. Falta só o cabeludo agora. Vem, 17. Eu já derrotei a sua irmã e você vai ser o próximo. Tá, o 17 não é forte. Eu não consigo lutar contra ele de boa. Foi mal, 17. Mas você vai ser derrotado agora. É, meu amigo. Você foi derrotado. E eu uso aqui para proteger. Já tenho um milhão novamente de status. Agora é só opar minha super forma pra três. E desse jeito eu consegui desbloquear o super saiyajin bombado. É, eu fiquei gordão, não bombado. Mas esse não é o saiyajin que eu quero. Então eu tenho que upar mais uma vez. Boa, super forma quatro. Cara, eu fiquei mais gordo. Eu não liberei o super saiyajin 2 ainda. Eu tenho 200 mil de TP. E para liberar o super saiyajin 2 eu preciso de 800 mil. Então eu preciso fazer mais uma vez o modo história. Parece que o céu finalmente conseguiu absorver o número 17. Isso não parece nada bom. Derrote o céu. Oh, então eu vou lutar contra o céu mais uma vez, cara. Vem, céu. Você não vai aguentar a luta porque eu estou gordão, cara. Tá, esse céu está um pouquinho forte, cara. Oh, ele virou perfeito. O que é isso? Tá, agora ele está dando muito dano. Bom, mas mesmo assim eu confio no poder dos gordinhos. Vai, céu. Você tem que ser derrotado. Eu estou te batendo muito, cara. Tá, esse céu está muito forte e resistente. Meu Deus. Calma, olha isso. Eu estou arrebentando o céu. Ele não vai ser derrotado. Tá, eu tenho que parar para comer, senão quem vai ser derrotado vai ser eu. Meu Deus, cara. Eu não aguento mais bater no céu. Ele é muito resistente. Olha isso. Boa. Derrotei. Ufa, essa batalha cansou meu braço, hein? Meu Deus. Vamos pegar os status para proteger. E eu ganhei mais um milhão de TP. Eu preciso colocar 100 em mente. E faltou 6 mil TP. Nossa, cara. Eu vou ter que fazer um treininho rápido. Já que é só 6 mil de TP, eu vou fazer essa concentração aqui rapidão. Pronto, consegui 6 mil de TP. Agora é só upar minha super forma para os 5. E desse jeito eu tenho o Super Saiyan 2. Então todos os meus objetivos praticamente foram concluídos. Agora vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Primeiro eu tenho que ativar o meu Super Saiyan 2. E já tenho 42 mil de Battle Power. Ou seja, eu tô muito forte. E agora eu ativo o meu Kaioken. Desse jeito meu poder vai multiplicar entre 10 vezes. Ativei. Meu Deus. Agora eu tô muito poderoso. Olha isso. Tá, eu não aguentei. Eu ainda não aguento. Então meu objetivo ainda não foi concluído. Então o esquema vai ser eu derrotar o céu, pegar o meu TP e dividir melhor em atributos. Vamos, céu. Apareça com o seu poder máximo. É, eu tenho que ir para o bioma de planes antes de lutar contra ele. Não vou fazer o que o céu quer. Ele morrerá pelas minhas mãos. De onde vieram? Derrote o céu juniors. Meu Deus. Nossa, olha o tanto. É só os cabeçudinhos, cara. Tá, mas como Super Saiyan 2 eu arrebento eles. Olha isso. Tá, rapaziada. Eu percebi que como Super Saiyan 2 eu não tenho muita estamina, hein. Tá, eu acho que só faltam esses dois céus. Tá, você é o último, meu amigo. Falou, coleguinha. Você vai de boa noite. Na forma Super Saiyan 2 eu ainda não tenho muita estamina. Então eu tenho que upar meu SPI. Vou usar para proteger. E esses 700 mil de TP eu vou colocar tudo em SPI. E eu consegui 500. Agora eu acho que eu já tenho bastante aqui. Lute contra o céu ao máximo. E salve o planeta Terra. Tá, essa luta vai ser difícil. Meu Deus, venha, céu. Tá, o céu tá bem poderoso, mas eu tô conseguindo aguentar ele. Ele tira muita vida, mas dá para lutar. Uh, ele se transformou. Tá, agora ele vai estar mais forte. Ai, céu. Toma, mano. Tá, ele tá muito forte. Ele tá muito forte. Meu Deus. Beleza, céu. Gastei mais uma semente dos deuses. Agora você vai de boa noite. Certeza. Tá, pelo visto ele não tá indo de boa noite. É melhor eu comer, senão quem vai de boa noite vai ser eu. Nossa, céu. Eu tô te combando muito, cara. Você tem que ser derrotado logo. Ui, come semente. Beleza, consegui comer. Caraca, quanta vida esse miserável tem. Uou, derrotei. Nossa, eu quase fui derrotado pelo céu. Que miserável. Vou usar para proteger. Ufa, zerei a saga céu. E eu tenho 6 milhões de TP. Eu vou deixar o meu SPI com mil. E vou tentar ativar o meu Super Saiyan 2 com Kaioken. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir. E Kaioken ativado. Bom, até agora eu tô suportando bem. É, o meu corpo até que tá suportando legal, cara. Se eu dividir bem o meu TP, eu acho que eu consigo aguentar, hein? Porque eu aguento por pouco tempo. Eu vou tentar aumentar a minha vida, então. Deixei meu Kong com 3.700 e meu Dex de 2.400. Vamos fazer esse teste mais uma vez. Ativei o Kaioken vezes 10. E agora eu vou ativar o Super Saiyan 1. E vou passar para o Super Saiyan 2. Consegui! 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 Olha isso, eu tô aguentando por bastante tempo. Eu tô com 60.000 de Battle Power. E vamos testar meu dano na mão. Toma, tá? Nossa, 7.000 de dano. É muito dano, é muito dano. Desse jeito eu consegui criar uma nova transformação do Dragon Block C. É, galera. Alguém veio e me mandou para o céu. E desde aquele dia eu não encontrei mais ninguém no servidor. Literalmente ninguém. Mas hoje alguém deu as caras. O meu amigo Drank tá aqui no servidor. Vou portar para ele se foi ele que destruiu minha casa ou alguém. Olha minha casinha, ela ficou toda destruída. E logo, logo eu vou ter que refazer ela também. Talvez ele saiba de algo e eu possa chegar nele em apenas um minuto. Eu tenho o poder que eu posso ficar desse jeito e eu consigo ir a qualquer jogador que esteja aqui no mundo. Que nem aqui tá Drankão e... Toma. Oh, eu tenho que ter o meu Kissense level 3. Bom, não tem problema. É só eu upar meu Kissense pro level 3. Já vou aproveitar e deixar no level 4. Agora eu uso meu poder e vou até o Drankão. Fica vendo e... Toma. Opa! E aí, meu amigo? Mano, e essa roupa aí? Como é? Ah, você tá aqui na minha frente. Eu tô aqui, tô aqui. E aí? De boa? Beleza? Beleza. Deixa eu colocar uma roupa melhor pra uma hora. Opa, do Vegeta, cara. Ah, eu gostava mais a do Goku, hein, mano? Então, é porque a do Vegeta é mais na hora, né, mano? Tá, enfim, eu quero te fazer uma pergunta antes de tudo, Drank. Desculpa aí te interromper e tal. Mas é que eu tava de boa lá na minha casa com zero de Ki pra esconder. E minha casa foi explodida e eu fui mandado pro céu. Quero saber se você sabe de alguma coisa sobre isso. Minha casa foi explodida, mano? Foi? Eu? É... Certeza. Eu juro. Você acha que eu ia fazer uma coisa dessa? Pra quê? Tô mal de boa jogando meu DBC aqui. Então, é porque você é do mal, cara. Olha isso aqui, mano. Você já tem a forma dourada, mano. Que você é do mal, cara. Eu posso te mostrar uma coisa? Tá bom, ó. Isso daqui vai ser segredo nosso, hein? Mano, eu nem poderia mostrar isso. Ah, você... Você é um fã de lendário? É, sim, eu sou lendário, cara. Ah... O quê, maninho Drank? Mano, eu tenho medo de você, cara. Só pra saber, só. Fico em paz. Tá, então eu posso ir em paz. Ah, aproveitando que você tá aqui. Não, não, não. Aproveitando que você tá aqui, lembrei de uma coisa. O quê? O que você lembrou? Eu tava indo atrás de você agora, porque eu preciso morrer. Morrer? O quê? É. Mas por quê? Porque eu quero ir renascer do mal. Não é? Tudo bem? Eu tô brincando, cheguei aí. Tá, mas... O que que acontece? Eu quero morrer, porque eu quero despertar 100% do meu poder. Porque eu tô numa saga e eu não tô conseguindo. Nossa, então você quer que eu te ajude. Mas, tipo, como eu posso te ajudar com isso? Me matando e me revivendo. Ah, só isso que você quer? É, porque eu quero comprar uma skill chamada Ritual do Sr. Kaiô. Que aí eu liberaria 100% do meu poder. 100% não, né? Porque teria o Battle Power também, a skill. É, seria só isso. Então você quer me ajudar pra fazer isso? Uhum. Tá, não foi você que destruiu minha casa, né? Não, toma isso aqui. Tá. Ah, as esferas? Beleza, então... Bom, antes de tudo, você tem que se destransformar, né? Vai ficar mais fácil pra eu te levar. Eu vou fazer isso já. Beleza, então eu posso te derrotar mesmo. Você não vai ficar bravo? Vou não, mano. Pode ir. Então, beleza, ó. Super saiyajin 2 até onde eu tenho. Pode bater? Pode. Tá, tá ligado. Aí, mano. Você tá... Ah, você tá tomando dano. Ih, Drank, ó. Eu tô com feio de fist, mano. Você me perdoa, velho. Pronto, vou te mandar pro céu, Drank. Eita, foi. Ainda falou um eita, foi. Que moleque doido. Bom, agora é a hora de eu voltar pra minha casa. Opa, cheguei. Olha, ele me deu só três esferas. Mas, bom, rapaziada. Tem uma coisa que eu sei que o Drank acha que eu não sei. No final de tudo, eu sei que foi o Drank que destruiu a minha casa. E também eu sei que foi ele que me mandou pro céu. Mano, destruí a casa dele toda. Então, eu vou fazer uma mini trollagem com ele hoje. Mas, antes de tudo, eu vou pegar as esferas do dragão. Cinco, seis, sete. Peguei todas as esferas do dragão. E agora eu invoco o Shailong. Opa, Shailong. Bom, rapaziada. Vocês acham que eu vou reviver o Drank? Mesmo com ele fazendo toda a maldade comigo? A essa altura, ele já comprou a skill dele, né? Então, bom. Vamos lá, né? Tem aqui, ó. Reviver um jogador. Bom, eu vou escolher voltar a ser uma criança. Porque agora eu voltei a ser pequenininho, galera. Bom, deixa eu explicar pra vocês a situação do Drank. Aqui no nosso servidor de Dragon Block C, Pra você revivendo automaticamente, tem que passar sete dias do Minecraft. E cada dia do Minecraft é trinta minutos da vida real. Ou seja, o Drank vai ter que ficar lá por mais de duas horas e meia. E eu não vou reviver ele. Eu vou deixar ele lá parado por duas horas e meia pra ele parar de ser otário. E sabe o que eu vou fazer durante esse tempo? É óbvio que eu vou fazer a saga, galera. E tentar liberar o Super Saiyajin 3. Uma nova ameaça. Mestre Kaioa avisou sobre o problema urgente. Ele disse que um feiticeiro maligno, Babidi, está tentando reviver a maior ameaça que o universo jamais viu. Majin Buu. E encontre sua casa no bioma de Plains. Fale com o Babidi. Essa criança aqui sabe onde o Babidi fica. A casa do Babidi, se eu não me engano, ela fica próxima à casa do Goku. Eu acho que é só eu seguir reto aqui nesse caminho que eu já vou encontrar a casa do Babidi. E eu estava certo. Olha a casa do Babidi ali na frente. Mas o Drank não para de me mandar mensagem, cara. Meu Deus, calma aí que eu vou ter que falar com ele. O Drank não conseguiu pegar habilidade porque ele é do mal. Olha que otário. Eu poderia muito bem não reviver ele. Porque eu sei que foi ele que me trollou. Mas eu sou melhor do que isso. Então eu vou reviver ele só para ele ver uma coisinha muito interessante depois. Eu vou ter que caçar as esferas do dragão de novo. Mas como tem muito aqui perto, eu consigo pegar rápido. Pronto, peguei todas as esferas e agora eu vou reviver o Drank. Parece a Shenlong. Ah, é sério que o Creeper vai fazer merda? Ah, não tem problema não. Pronto, eu revivi o Drankão. Agora eu não sei o que ele vai fazer para conseguir virar do bem ou não. Eu vou voltar a fazer minha missão porque eu tenho uma surpresa para fazer para o Drank. Antes de tudo, eu preciso falar com o Babidi, que está ali embaixo. Opa, Babidi! Meu Deus, olha o tamanho da cabeça dele. A cabeça do Babidi é maior que eu. Meu Deus, que feio. Vamos falar com o Babidi. Quem é você? Acho que pode me parar? Hahaha, boa piada. Além de ser cabeçudo, ele acha que pode zoar da minha cara. Meu Deus. Mas minha missão foi completa. Porém, eu quero me encontrar com o Drank e fazer um desafio para ele. Olha como se encontra com esse palhaço rápido, rápido. O Drankão está aqui e... Oxe, amigo, por que você está se movendo? Cadê você? Fala alguma coisa aí, palhaço. E é, Drank, conseguiu fazer essas coisas? Mano, pior que não. Você não conseguiu, por quê? Por causa que, tipo assim, eu tinha que estar do bem. É sério? Sim. Nossa, Drank. Então, tipo, você não consegue fazer porque você é do mal? É, eu tenho que ficar do bem. Vou ter que, mano, dar mó rolê agora. É sério? Ué, quanto tempo para reviver? É duas horas e meia, né? Se for no natural? Puts, mó rolê, né, Drank? Ainda bem que você me ajudou. É, você vai ter que ficar do bem agora? Aham. Você vai ficar do bem, então? Vou. Tá, Drank. Antes de tudo, mano. Só porque você me destruiu e você vai ter que ficar lá todo esse tempo. Não, pode ir não. Pode ir não, pilantra. Você não foi lá destruir minha casa? Beleza, Drank. Agora você fica todo esse tempo lá, só para você nunca mais mexer comigo, fechou? Eu falei que esse mané ia ter uma surpresa. Sabia. Bom, eu sei que o Drank atualmente está mais forte do que eu, então eu vou ter que treinar muito porque esse mané vai fazer alguma coisa comigo, certeza, absoluto. Mas eu vou derrotar esses soldados do Babidi. Super saia de um. E vamos ver se esse mané é forte. Oh, na real ele é bem fraquinho, galera. Olha isso aí, ó. Eu consigo ver a vida dele descendo ali, ó. Ele é bem fraquinho. Bom, rapaziada, eu derrotei ele no Super Saiyajin 1, cara. Ele é bem fraquinho mesmo. Vamos usar para proteger. Vamos ver quem é o próximo. Babidi liberou seu monstro. Yakun, não deixe ele chegar perto de você. Yakun causará cegueira para deixar escuro. Vamos chamar ele e... É, ele é bem fraco também e muito feio. Mas eu vou virar Super Saiyajin 2 só para derrotar ele mais rápido. Tá, ele é um pouquinho mais forte do que o outro, mas eu vou conseguir derrotar ele também. Já era, meu amigo. Você foi derrotado. Boa. É óbvio que eu vou usar para proteger. Nossa, 2 milhões de TP, galera. Meu Deus, nem eu tinha visto isso. Essa saga dá muito TP, cara. Pô, como eu não sou bobo nem nada e eu sei que vai ficar mais caro, eu acho que eu vou gastar todo o meu TP colocando apenas em MND. Aí, ó, 2 mil desse jeito tá bom. E vamos para o nosso próximo desafio. Babidi enviou seu braço direito. Daburá. Para lutar com você, ele é muito mais poderoso do que os outros. Pelo que eu me lembro, Daburá, ele é a força do céu. Então é bom eu me transformar no Super Saiyajin 2 e ficar ligeiro desde o começo. Estou pronto, Daburá. Então venha, apareça, Daburá. Tá, ele é um pouco mais forte, mas não mudou muita coisa não, galera. Eu consigo lutar contra o Daburá numa boa. E já era, meu amigo Daburá. Você vai ser derrotado por essa criança Saiyajin. Você realmente é poderoso, mas não o poderoso bastante. Eu vou pegar para proteger. Daburá usou sua batalha para absorver sua energia para Majin Buu. Foi o suficiente para revivê-lo. E agora ele não é o que você esperava. Essa criatura realmente é o Majin Buu. Uma balota gorda e rosa. Esperem. Ele matou Daburá e o transformou em chocolate. É óbvio que é mais forte do que você pensou. Derrota o Majin Buu. Algumas coisas é meio óbvia, galera. Primeiro que eu sou a criança Saiyajin mais forte de todas. E agora que eu vou ter que me preparar para lutar contra o Drank e o Majin Buu. Então é bom ficar em alerta. Ai, rapaziada, esse daqui vai dar um problemão, hein? Então bora lá, rapaziada, que hoje eu tenho alguns objetivos. Que é liberar o Super Saiyajin 3 e esperar uma noite de lua cheia. Que desse jeito eu vou conseguir liberar uma transformação secreta dos Saiyajins aqui no Dragon Block C. E para eu ficar mais forte eu tenho uma estratégia. Que vai ser liberar o Super Saiyajin 3. E eu acho que eu já consigo, vamos ver. Super forma 6. Tá, eu acho que deu certo, galera. Vamos ver se eu consigo me transformar em Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 1. Esse é o Super Saiyajin 2. E agora mesmo. Galera, eu consegui me transformar num Super Saiyajin 3. Olha que da hora o cabelão, cara. Bom, será que agora o Majin Buu vai aguentar comigo? Até porque minha próxima missão é lutar contra o Majin Buu. Eu vou te transformar em chocolate. Tá, eu precisava fazer essa voz. Ô, que isso? Caramba, ele já tá me batendo. Tá, beleza, Buu. Vem cá, gordão. Não precisa ficar bravo não, gordão. Tá, ele é muito forte. Eu quase não arranco a vida dele. Meu Deus. Toma, Buu. Tá, eu tô conseguindo tankar o Buu de boa, cara. Não, cara, eu realmente consigo tankar o Buu. Olha a vida dele descendo. Tá, mas ele também dá muito dano, cara. Muito dano mesmo. Beleza, Majin Buu. Eu vou te bater um pouquinho mais, cara. Nossa, o Majin Buu tá muito forte. Que isso? Beleza, Majin Buu. Agora você vai tomar, cara. Beleza, vou conseguir derrotar. E toma, Majin Buu. Babi, Majin me chamou de fracassado, mas ele perdeu, ué. Eu acho que eu sou tudo menos um fracassado, né? E vamos pegar o meu TP pra proteger. Eu ganhei 3 milhões de TP, meu Deus. Mas a dúvida é, será que eu aguento o Super Saiyajin 3 com o Kaioken? Vamos testar. Primeiro eu vou ativar aqui o meu Super Saiyajin 3, que gasta um pouquinho mais de energia. Porém, eu fico com 50 mil de Battle Power. E agora eu vou tentar ativar o meu Kaioken, que vai multiplicar meu poder versus 10. Vamos ver. Tá, consegui ativar o Kaioken. 60 mil de Battle Power. Tá, eu consigo ficar um tempinho aqui com o Kaioken, hein? Uuuuh, Kaioken e Super Saiyajin 3 eu aguento por um tempo, cara. Bom, não é muito tempo, mas dá pra aguentar um pouquinho, hein? E eu vou aumentar o meu Kaioken mais algumas vezes. Nossa senhora, tá, agora meu corpo não aguentou, meu Deus. É, galera, agora meu corpo não aguentou mesmo. E eu vou ter que ficar nesse mundo por 3 horas pra poder voltar. Agora que eu já tenho o Super Saiyajin 3, vamos pra minha próxima missão. Que por ironia do destino, é se transformar em Super Saiyajin 3. Bom, se é isso que eles querem, é isso que eles vão ter. Esse é o Super Saiyajin 1. E esse daqui é o Super Saiyajin 2. E agora o mais poderoso de todos, o Super Saiyajin 3. Eu acho que vocês pegaram a referência. Pronto, missão completa. Novamente, Majin Buu lhe venceu. Ele não conseguiu o matar. Você precisa encontrar o rapidamente para pará-lo. Mas você precisa de mais poder. Cara, eu já ganhei do Majin Buu, vou ganhar de novo. Então vamos, Majin Buu, apareça. Meu Deus, ele tá bravo. Tá, mas eu tô batendo bem no Majin Buu. É, ele tá perdendo até um pouco de vida razoável. Então vai tomando, Majin Buu, vai tomando. Tá, ele arranca bastante vida, mas eu acho que tá de boa. Tá, beleza, ele arranca muita vida. Eu vou ter que comer aqui carne. Tá, mas a vida dele também tá bem crítica, então é só bater um pouquinho. Nossa, ele começou a dar mais dano do nada, rapaziada. Olha a minha vida descendo, meu Deus. Tá, Majin Buu, agora você não vai aguentar a pressão. Perca para o Super Saiyajin 3 anão. Você vai perder para o Super Saiyajin 3 anão, Majin Buu. Vai eu ou você, Majin Buu? Falou, Majin Buu? Buu com raiva. Buu vai matar você. Tá, vocês gostaram dessa imitação, eu sei que foi perfeito. Cara, mas o Buu é uma pessoa meio peculiar, porque ele começou a me dar mais dano conforme a gente foi lutando. Ou seja, ele foi ficando mais forte durante a batalha. Isso daqui é realmente incrível, ou seja, o Majin Buu é muito incrível. Vamos pegar para proteger. E eu tô com 6! 6 milhões de TP, rapaziada. Cara, eu vou upar minha Super Forma no máximo. Aí, minha Super Forma já tá no máximo. E agora esses 3 milhões que sobrou, eu vou colocando em status mesmo. Meu Conto A4000, meu Dex 2700 e meu STR 1700. E depois eu vou upar mais o meu SPI, que é o meu Ki. Eu quase não tenho nada de Ki. Mas o legal é que desse jeito meu corpo já tá aguentando bem. Ou seja, eu tô muito poderoso. E tá vindo uma noite de lua cheia, rapaziada. Vai ser só esperar a lua chegar lá em cima. Que a transformação vai aparecer. Tá, antes deixa eu só tirar a roupa. Ixi, tirar a roupa. Que papinho, hein. Aí, rapaziada, já tá dando pra fazer o primeiro passo. Ó, se liga. Então vai. Toma. Beleza, virei o Osaru. Agora que eu virei o Osaru, eu tenho que segurar no G. Que eu vou virar o Osaru Super Saiyajin. Então toma o Osaru Super Saiyajin lendário. Segura aqui. Então toma, tá? Meu Deus. Eu tô muito feio. Nossa, mano. Eu tô muito feio. Mas deu certo, galera. Nossa. Bom, esse daqui é o meu Super Saiyajin 4, galera. Meu Deus, cara. Esse daqui é uma transformação secreta do Dragon Block C. Porque nem todo mundo sabe que dá pra virar Super Saiyajin 4 e também não sabe como. Então, bom. Vocês acabaram de aprender. Deixa eu colocar uma roupa aqui que eu pareço que tô peladão, né, mano? Aí, ó. Mas nem dá pra ver que eu tô como Super Saiyajin 4. Que bizarro. Aí, ó. Desse jeito é perfeito. Boa. O da hora é que quando eu tô nessa transformação, eu cresço. Ó, porque o meu padrão é ser criança. Mas se eu começar a me transformar, eu vou ficar grandão, tá ligado? Isso aqui é muito engraçado. Então, vamos lá que eu vou ter que virar de novo o Ozaru. E agora eu viro o Ozaru Super Saiyajin. E agora eu viro o Super Saiyajin 4. Boa. Aí, tô grandão. Mas vamos parar de enrolação e vamos fazer a missão que eu quero testar esse poder. Encontre a fonte de poder. Majin Buu matou Babidi. E parece que começou uma vida calma. As coisas parecem voltar ao normal. Mesmo você não fazendo nada, infelizmente há um poder enorme a caminho dele. Hora de investigar. Vai para o bioma de Plans. Bom, já tem um Plans aqui na minha frente, né? Aí, next. Ah, esse zumbi aqui não vai arrumar nada. Falou. Nossa, 10 mil de dano. Meu Deus, eu tô dando 10 mil de dano. Majin Buu ficou muito mais magro e muito mais poderoso. Prepare-se para uma luta a sério. Então, vamos lá, Majin Buu. Meu Deus. Tá, ele tá muito mais feio também. Tá, mas eu também tô muito mais forte. Toma aqui os meus 10 mil de dano. Tá, mas o Majin Buu tá batendo firme também. É, o Majin Buu tá forte, tá? Toma, Buu. Nossa senhora, olha isso. Meu Deus, olha o dano desse maluinho. Tá, mas eu vou bater muito no Buu. Então, toma. É, rapaziada. O poder do Super Saiyajin 4 lendário é incrível. Vamos pegar para proteger. Ou não, Majin Buu absorveu o Gotenks e Piccolo. Tá, se o Super Saiyajin 4 bater de frente com uma fusão, eu falo que ele é muito poderoso. Vamos lá, vai. E o Bonko Super Saiyajin 4 gasta menos ki do que o 3. E eu não sei o motivo, mas vamos lá. Vamos lá e... Meu Deus, tá, ele tá mais forte agora. Ele tá mais forte. Venha, Majin Buu. Para de recuar que você vai tomando agora, tá? Toma, Majin Buu. Tá, ele tá dando um dano razoavelmente legal, mas ainda dá pra bater de frente. Tá, ele tá batendo. É muito forte na real, mas dá muito pra bater de frente ainda. Recua um pouco e agora ataca. E falou, Majin Buu, com o Tranks e também o Piccolo, né? Falou! Tá, o Super Saiyajin 4 realmente é forte. Agora a minha dúvida é o seguinte. Será que o meu corpo aguenta o Super Saiyajin 4 com o Kaioken? O meu corpo não aguenta o Super Saiyajin 3 com o Kaioken, porque o Super Saiyajin 3 usa muito ki. Porém, o Super Saiyajin 4 usa bem menos ki. E eu não sei o motivo. O Super Saiyajin 3 deixei eu com 70 mil de Battle Power. O Super Saiyajin 4 deixei eu com 75 mil de Battle Power. Ou seja, eu tenho 5 mil a mais de poder de luta. Aí vamos ver se eu aguento com o Kaioken agora. Ativei meu Kaioken e vamos tentar virar e Kaioken... Tá, Kaioken 10, meu Deus, não dá. Nossa! Eu ativei, olha isso! Eu fiquei com ouro de vida! Meu Deus, que perigo! Uma coisa eu sei. Ou é o Kaioken que não dá com as transformações, ou é as transformações que não dá com o Kaioken. É uma coisa ou outra. Mas como eu fiquei mais forte, eu vou ver se o meu Super Saiyajin 3 aguenta com o Kaioken. Tá, Super Saiyajin 3. Agora vamos ativar aqui o meu Kaioken. É, meu corpo tá aguentando o básico aqui do Kaioken. É, o 20 vezes o meu corpo já não aguenta não, hein? É, meu corpo não aguenta 20 vezes, meu Deus. Bom, eu vou ter que achar uma forma de eu conseguir usar o Kaioken com o Super Saiyajin. Até porque isso vai me atrasar muito se eu não conseguir. Mas como eu tô na saga Majin Buu, eu vou usar mais uma vez o Super Saiyajin 3. Até porque eu não testei toda a força dele. E a minha próxima missão é a fusão do Gotenks com o Buu. Meu Deus! Nossa, tá, o Buu tá bem mais forte, olha isso. Eu quase não arranco a vida dele, cara. É, o Buu tá realmente forte. Meu Deus, olha a minha vida caindo. Nossa, ele tá muito forte, socorro. Eu consegui trancar ele comendo carne, mas tá muito difícil de derrotar ele. Nossa, olha a minha vida, meu Deus. Tá, comi uma carne. Agora volta. Nossa, ele ainda teleporta, mano. Ô, o Super Buu é muito roubado, rapaziada. Muito roubado. Tá, derrotei. Meu Deus. Tá, o Super Saiyajin 3 não vai tancar. Vai ter que ser o 4. Bom, atualmente eu já sou muito poderoso. Até porque eu já consegui desbloquear a minha forma de Super Saiyajin 4, que é bem poderosa. E eu também já tô conseguindo usar o meu Super Saiyajin 1 com o Kaioken ao mesmo tempo, rapaziada. Sim, Super Saiyajin lendário e Kaioken. Então, resumindo, atualmente eu já tô muito poderoso. Mas você ainda é um tolo, mortal inútil. Você ainda não tem a força de um deus. Caso um dia você queira me superar e virar o próximo deus da destruição, você precisa liberar o Super Saiyajin God. Bom, boa sorte. Toma mais um presentinho muito inútil. Oxi, da outra vez você me deu um violão e agora é um banjo? Exatamente, vai tocar sua música e se virar aí. Pega o Saiyajin Deus. Ah, tá bom. Muito obrigado pela ajuda aí, ô Deus Bunda Mole. Tchau. Que cara esquisito. Ele só me deu aqui uma missão e saiu fora. E agora, dessa vez, ele me deu um banjo. Que cara mais engraçado. Ou seja, eu vou ter um trabalhão. Mas antes de tudo, vamos tentar falar com isso. Tchau lá, re tchau lá. Não importa o que aconteça sempre. Tenha força e o poder. Tá, eu juro que eu vou parar de cantar. Estou chegando, Kami-sama. E voando além das nuvens. E agora, vamos trocar uma ideia aqui com o Iz, meu parceiro. Salve, Iz. Oh, meu amigo. Queria saber se você tem um sorvete ou um pudim. Tá, você continua muito estranho. Mas vamos ver quanto tá a forma God. Aprender skills. God of destruction. Vamos ver quanto tá aqui com o Iz, que divino tá... Cara, eu acho que isso aqui é 20 milhões. Pra eu virar o Super Saiyajin God, tá 200 milhões. Que isso. Bom, pra eu conseguir o Super Saiyajin God, eu vou ter um trabalhão. Eu vou precisar juntar muito TP pra conseguir essa transformação. Eu vou ter que juntar as Esferas do Dragão pra conseguir o Ki Divino. E também falar com o Senhor Kaiô. Ou seja, eu vou ter que ir pro céu novamente. Mas todo mundo sabe que eu tenho o Super Saiyajin lendário. Pra eu ir pro céu e não perder a transformação do Super Saiyajin lendário, eu tenho que derrotar o Majin Buu. Porque desse jeito eu consigo alcançar a paz. E o Senhor Madaiô não tira meu lendário. Então meu foco inicial é derrotar o Majin Buu. Então bora lá que eu preciso lutar contra o Majin Buu. Bom, pra lutar contra o Majin Buu, eu vou tentar virar o Super Saiyajin 3. Pra conseguir seguir a cronogia de Dragon Ball Z. Goku e Vegeta foram absorvidos enquanto estavam fundidos. Mas conseguiram se salvar. Todos absorvidos? Não, espere. O poder do Buu não está caindo tanto quanto o esperado. Bom, eu vou ter que lutar contra o Kid Buu. É isso. Agora que eu já tô em um lugar afastado, vem a Kid Buu. Meu Deus, olha ele vindo aqui. Tá, eu tenho que tentar focar nele. Beleza, foquei. Nossa, ele é forte. Tá, ele é forte. O esquema vai ser comer carne. Ai Buu, toma, toma. Nossa, ele é muito forte. Tá, tô apoiando nele. Beleza, tô batendo também. Ai, ai. Tá, comi de semente e agora bate. Toma! Ele com certeza foi meu adversário mais forte de todos. Meu Deus. E vamos usar o TP para proteger. A energia de Buu finalmente desapareceu. A luta finalmente acabou. E eu tô com 11 milhões de TP. Meu Deus, cara. Eu tô muito bonado de TP. Mas ainda assim, falta 9 milhões. Ou não, eu tenho más notícias. O Deus da Destruição, Beerus, acordou. E ele planeja ir para a Terra. Isso pode ser um grande problema. Certifique-se de não perturbá-lo. Buu deixou o Beerus furioso. Não há outra escolha, a não ser derrubá-lo agora. Tá, é um problema atrás do outro, hein? Meu Deus. Antes de tudo, eu vou aumentar aqui o meu Dex. Até porque eu tive problema com o Majin Buu. Então vou deixar em 3 mil. Agora eu me transformo no Super Saiyajin 3. E vou pra cima do Beerus, que é o Deus da Destruição. E vocês sabem que eu não gosto nem um pouquinho de Deuses da Destruição, né? Vamos lá. E venha, Beerus. Tá, o Beerus é forte. Nossa Senhora. Meu Deus. Tá, eu não vou aguentar não, galera. Eu não vou aguentar não. Sai daqui e foge do Beerus. Eu não vou aguentar, galera. Eu não vou aguentar. Não adianta. Eu vou tentar fugir dele. Eu vou tentar fugir do Beerus e eu vou ter que usar todo o meu TP só pra me upar. Senão o Beerus vai me derrotar. Nossa, ele ainda teleporta. Meu Deus, socorro. Pronto, vou entrar nessa infusão e ele vai sumir. Boa. Tá, eu vou ter que usar todo o meu TP em Dex e Con. Tá, eu acho que desse jeito aqui tá bom. Até porque na minha forma base eu tenho 50 mil de Battle Power. Enquanto o Beerus eu acho que eu vou lutar com o Super Saiyajin 4. Que me deixa com mais de 100 mil de Battle Power. Então vamos pro round 2 com o Beerus. Tá, agora eu já tô tankando um pouquinho mais ele. Mas mesmo assim vai ser bem difícil derrotar o Beerus, cara. Tá, lutar contra esse Beerus aqui eu vou ter que ser... Tá, eu acho que eu não vou aguentar não, galera. Pra aguentar esse Beerus eu vou ter que treinar, rapaziada. Não vai dar. Como eu não consegui achar nenhuma forma pra derrotar o Beerus, eu comecei a treinar por muito tempo. E eu passei mais de 3 horas treinando só pra acumular o máximo de TP possível e conseguir lutar contra o Beerus. Porque era muito necessário derrotar esse cara. Ufa, rapaziada. Meu treino finalmente acabou. Acabei crescendo. Eu não sou mais uma criança, agora eu sou um adolescente. Até porque eu ainda não sou um adulto. Mas depois de muito tempo de treinamento, eu consegui 9.850.000 de TP. Isso é muito TP. Tá, eu acho que eu falei certo. Eu nem sei mais contar. E uma coisa que eu consegui também é que eu masterizei todos os meus Saiyajins. Eu passei tanto tempo treinando que todos os meus Super Saiyajins estão masterizados. Se liga, eu vou me transformar no Super Saiyajin 1 e mostra Super Saiyajin 1 Full Power. 100% de Mastery. O meu Super Saiyajin 2 também tá no 100% de Mastery. Mas ele ainda não tá no Full Power porque eu preciso treinar muito mais pra ele ficar nesse nível. E o meu Super Saiyajin 3, que na minha opinião foi o mais difícil que eu mais treinei, também tá no 100% de Mastery. Mas como ele é o mais difícil, também não tá no Full Power. O Super Saiyajin 1 tá no Full Power porque ele é o mais fácil e mais rápido de deixar nessa forma. Então ele foi o primeiro que eu consegui deixar. Com a Mastery eu fico muito forte de Battle Power. Com o Super Saiyajin 1 eu fico com 100.000 de Battle Power. Agora na forma de Super Saiyajin 2 eu fico com 128.000. E no Super Saiyajin 3 eu tenho mais de 140.000 de Battle Power. Ou seja, eu tô muito forte. E agora eu vou ficar mais forte porque eu vou distribuir meu TP. Eu vou deixar 5.000 e com. O meu Dex eu vou deixar no 4.500. E meu STR no 3.700. Eu acho que desse jeito tá perfeito pra enfrentar o Bios. Antes de tudo eu só vou dar uma passadinha em casa pra pegar mais semente dos deuses. Porque eu vou precisar. Pronto, peguei o suficiente e agora vamos embora. Até porque o Bios está me esperando. Vou me transformar no Super Saiyajin 3 e chamar o Bios pra porrada. Venha Bios. Tá, agora aguento mais ele e ele também toma um dano legal. Tá, agora vai dar pra tirar o PVP com o Bios. Mas ainda assim ele é muito poderoso. Meu Deus, ele é incrível. Mas dá pra tancar. Eu tô sentindo que dá. Nossa, ele é muito rápido. Tá, poxa, doidão. Calma, tem que tomar cuidado. Ai! Nossa, o Bios dá muito dano, galera. Beleza? Ai, comer semente? Meu Deus, eu tive que comer a semente. Senão já era pra mim, tá? Foca. Nossa, olha isso. Olha o poder de um Deus, cara. Olha a aura dele. Nossa. Calma. Nossa, o Bios é muito forte. Ai. Nossa, eu quase fui de ralo. Eu quase fui de ralo. Tá, eu consegui comer. Beleza, falou Bios. Falou Bios? Falou? Caramba, galera. O Bios é muito forte, cara. Olha onde eu tava. Muito alto lutando contra o Bios. Vamos pegar o meu TP. Óbvio que eu vou colocar para proteger, né? E a minha próxima missão é conseguir o Super Saiyajin. Deus. Mas antes eu preciso ver o meu TP. Nossa, rapaziada. O Bios me deu 22 milhões de TP. Cara, isso é muito TP. Mas agora eu preciso ir atrás das esferas do dragão. Eu vou pegar meu radar e vou procurar as esferas. Dois mil anos depois. Ufa, finalmente peguei as sete esferas. Agora eu preciso guardar elas na minha casa. Até porque eu vou precisar fazer algo antes de tudo. Deixa eu guardar minhas esferas aqui. E agora eu vou precisar fazer algo. Bom, vou deixar meu Battle Power em 0% e deixar esse maninho me bater. Pronto, me bate aí, maninho. Tô 0%. Eu acho que isso daqui vai demorar um pouquinho. Talvez compense mais eu ativar o Kaioken. Aê, tô quase sendo derrotado. Já era, agora eu vou pro céu. Eu vou ficar sem o Leidardo por um tempinho. Mas logo, logo eu consigo recuperar ele. E agora eu preciso ir pro planeta do Sr. Kaiô. Ufa, finalmente cheguei. Pra vir mais rápido até de ver o Super Saiyajin 2. Eu sou no planeta do Sr. Kaiô. E aí, véio, sentiu minha falta? Mas é claro que não, sou o Saiyajin chato. Nossa, quanta ignorância. Bom, mas eu preciso falar com esse maninho aqui. Aprender skills e... Uh, não é aqui? Ah, não fala que eu morri à toa. Rapaziada, nem precisava disso. Eu realmente acabei morrendo à toa. Bom, rapaziada, eu finalmente posso reviver. Bom, vamos pegar minhas esferas do dragão de volta, então. Já que eu não precisava ir de base, vamos invocar o Shenlong. Apareça, Shenlong! Realize o meu desejo! Nossa, olha o Shenlong, cara. Ele é muito grande. E rabugento também. E eu vou voltar a ser criança. Cês vão entender o motivo. Agora eu venho aqui com o Whis e compro o meu Ki Divino. E eu já tenho o Ki Divino nível 1. Vamos ver se deu certo essa paradinha, galera. Antes de tudo, eu vou bater um ronco aqui. Bom, rapaziada, como não tem cama, finge que eu tô dormindo até ficar de dia. Porque é um saco ficar de noite. Bom dia, meus amigos! Vamos ver se meu plano deu certo? Vou segurar aqui o G. Tá subindo o meu Ki. Então, toma! Virei o Super Saiyajin God. E o meu Battle Power tá 173 mil. E o bom é que essa forma quase não gasta estamina. Então é bem de boa e eu tô muito poderoso. E eu completei mais uma missão. Lute contra a Beerus novamente. Tente me divertir com os seus novos poderes. Cara, é eu que vou me divertir dessa vez. Nossa, olha que lindo! Quando aperta R! O Dragon Block atualizou e agora tá muito da hora, rapaziada. Eu acho que aqui eu já tô longe o suficiente. E vamos invocar o Beerus. Nossa, ele tá forte, tá? Ele continua muito forte. Bom, mas dessa vez eu também tô muito poderoso, tá? Mas ele tá muito dano. Eu não posso ter... Eu tenho que ter cuidado. Beleza, Beerus? Toma! Mano, ele é muito forte, cara. Ô, o Beerus é surreal de forte. Meu Deus. Nossa, o Beerus é muito forte. Tá. Mas agora tem que bater. Comer a semente, eu tenho que bater. Come carne. Porque esse bicho é doido. Mais forte, rapaziada. Meu Deus, socorro. Nossa, ele tá arrancando muita vida minha, cara. Eu tô com medo de ir pro céu de novo. Tá, bate no Beerus. Beleza, vai, 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 vai. Ai! Come semente, tá, gera. Come semente, boa! Sons do sono. Sim, eu botei o Beerus pra dormir. E vou usar para proteger. Nossa, 21 milhões de TP, cara! Tá, lutar contra o Beerus é realmente bom. Bom, rapaziada. E foi dessa forma que eu consegui os poderes do Shailong aqui no Minecraft. Eu tenho o Super Saiyajin do 1 ao 3, todos masterizados. Como você pode estar vendo, mastery 100% e full power. E recentemente eu consegui liberar nada mais nada menos do que o Super Saiyajin God. Sim, eu já tenho uma forma divina. Mas eu ainda tenho um problema. Bom, eu tenho aqui o meu Kaioken aumentado até 20 vezes. E esse Kaioken me deixa muito roubado. O problema é, o meu corpo ainda não aguenta o poder do Kaioken com o Super Saiyajin. Aguenta até o Super Saiyajin 1. Se eu virar aqui o Super Saiyajin 2, eu já vou começar a perder muita vida. E se eu virar o Super Saiyajin 3, eu já começo a me machucar muito. Tipo, eu dou um pulo. Olha lá, minha vida cai muito apenas com um pulo, cara. E se eu ficar usando essa forma, eu posso até ir pro céu. Olha a minha vida. Então o meu objetivo de hoje é juntar algumas transformações do Dragon Block C e fazer uma transformação totalmente proibida. Cujo meu corpo vai aguentar. Pra isso, eu vou precisar do meu corpo 100%, ou seja, 100% do meu limite. Eu vou precisar acumular mais de 20 milhões de TP. E eu também vou precisar liberar uma transformação totalmente secreta. Que eu duvido você que tá assistindo agora esse vídeo comentar qual é essa transformação. E o meu último objetivo e o mais difícil de todos, que é o objetivo de você deixar o seu like no vídeo. Sim, galera, se você ainda não deixou a curtida no vídeo e se inscreveu no canal, faça isso agora, porque assim você vai tá conseguindo deixar o mais forte. Então vamos ver a gente que dama de like. Então bora parar de enrolação e bora pros meus objetivos. Bom, como já tá de noite, eu sou uma criança, eu vou dormir, né? É hora de mimir. Bom dia, rapaziada. A criança saia de um acordo. Bom, atualmente eu já tenho 21 milhões de TP. E o meu potencial tá no 4. Ou seja, eu vou ter que colocar o potencial no 10 pro meu corpo ficar forte. Esse é o meu primeiro objetivo. Pra isso eu vou precisar colocar 100 em mente. E agora eu vou tentar upar até o máximo aqui o meu potencial. Tá, tá no 7, 8, 9... Uh, faltou pouco. Bom, vamos colocar mais 100. E agora eu coloco no 10. Cara, eu não sei se foi, mas vamos tentar erguer todo o meu kick lá em cima. Tá aumentando a porcentagem do meu Battle Power. A minha porcentagem tem que chegar ao 100%. Antes eu tinha só até o 70%. Vamos ver se dessa vez vai chegar. 95, vamos lá. E não, não chegou ao 100%, rapaziada. Ou seja, eu ainda não tenho TP suficiente. Então, mais uma vez, vamos fazer a saga. Vou só um pouquinho longe da minha casa pra não destruir minha casa, né? Minha próxima missão é... O Whis está treinando o Golden Frieza. Virus adormeceu. Então, por quanto, não teremos que nos preocupar com a destruição da Terra. Mas isso significa que ainda não é completamente seguro. Você perguntou ao Whis se ele poderia começar a treiná-lo. Em troca de dar comida pra ele. Ah, rapaziada. Então agora vai ser o meu treino com aquele esquisito do Whis. Como é apenas um treino, eu vou me transformar no Super Saiyajin 2. Até porque eu tenho 100... Nossa, 200 mil! Tiveram power, cara. Então, vamos lá, Whis. Apareça aí, tá. Ah, é só um treino. Ele não é tão forte assim, mas ele é. Ele é forte. Ele é bem poderoso. Nossa, tá. Ele é muito poderoso. Meu Deus. Tá, vou virar o Super Saiyajin 3. Eu subestimei ele. Tá, virei o 3. Agora vamos pra porrada, Whis. Será que com 3 eu consigo derrotar ele? Cara, tá... Meu Deus, tá difícil. Nossa, ele é muito forte, mano. Tá, vamos bater. Ai, boa! Meu Deus, olha a minha vida, cara. Nossa, esse cara não sabe brincar, não. Vamos ver quanto de TP eu ganho aqui. Ah, só 400 mil, cara. Que isso? Todo mundo virou pão duro agora. Que isso? Por que o Frieza está de volta à Terra? Isso deve ser obra das esferas do dragão. E ele não está sozinho. Derrote os soldados do Frieza. Cara, como são apenas soldados do Frieza, eu vou usar apenas o Super Saiyajin 1. Lá vai eu subestimando eles de novo, hein? Nossa senhora! Bom, tive uma ideia. E se eu soltar uma Jinkidama lá? Será que dá? Não! Eu te deportei! Tá aí, tô soltando. Tô soltando a Jinkidama. Tô soltando. Aí, rapaziada, essa aqui é a Jinkidama do like de vocês, tá? Conforme vocês estão deixando o like, a Jinkidama vai crescendo. Tá todo mundo aqui embaixo. Vamos soltar. Nossa, eu errei, né? Meu Deus, eu dei dano. Ele tá todo mundo vindo. O que é isso? Tá, agora é porrada. Nossa, agora é muita porrada. Ah, eles não são tão fortes não, mano. Mas estão em uma grande quantidade... Nossa, que isso? Eles estão em uma quantidade gigante aqui. Tá, mas eu tô conseguindo derrotar todos eles aqui numa boa... É, tá todo mundo indo de vala. Vou até me transformar no Super Saiyajin 2. Pronto. Nossa, agora é apenas um tapa. Olha isso, cara. Coitado dos soldados do Frieza. Meu Deus. Pô, Frieza, eu tava no Super Saiyajin 3, né? Mas você tem que chamar uns soldados mais poderosos, né? Oxe, ainda faltou alguns deles. Ah, tá aqui embaixo. Bom, agora eu tô indo como Super Saiyajin 2. Vem, soldados. Nossa, olha isso. Coitado dos soldados, cara. Eles nem dan dano. Ó, aquele dali eu vou terminar com o Kamehameha ainda. Nossa, olha isso. Faz muito tempo que eu não faço Kamehameha, galera. Ele é muito poderoso. Então, toma. Tomou. Nossa, arrebentou meu ouvido e não derrotou nada dele. Meu Deus. Agora sim, missão completa. E eu tenho 900 mil de TP. Shisami. Esse não parece ser fraco. Bom, então com ele eu vou no Super Saiyajin 2, né? Vamos lá. Aparece aí seu bunda... Ah, esse aqui, o Chifrudão, cara. Tá, ele já vai de... Nossa, foi fácil. Isso daí é totalmente tudo menos... Nossa, eu nem sei mais falar. Meu Deus. Vou usar de novo para proteger. Tagoma derrotou o Shisami. Mas agora o Capitão Gnil levou o seu corpo. Vixe, aparece então o Gnil. Cadê ele? Ah, tá aqui. Tá, o Gnil tá forte. O Gnil tá forte. Subestimei o Gnil. Mas dá pra derrotar. Foi porque ele começou batendo sem eu me ver. Então venha. Vem, Gnil. Vem, Gnil. Vem, Gnil. Olha você tomando aí, Gnil. Olha você tomando linda aí, Gnil. Já era. E agora eu vou usar para proteger mais uma vez. Rapaziada, eu não sei que número é esse de TP, não. Mas eu vou tentar fazer mais alguma coisa. Vamos ver. Desbloquear. Ih, nossa, eu desbloqueei. Como assim? Mano, que número é esse de TP, galera? Eu realmente não sei. Mas agora eu tenho o meu poder 100%, ó. Se liga. Toma. E agora vai ser a luta contra o Frieza. Apareça, Frieza. Meu Deus, olha isso. Ele já tá todo feio. E todo machucado. Nossa, e ele tá muito forte. Calma aí, Frieza. Calma aí, Frieza. Beleza, Frieza. Eu vou ter que virar Super Sadie em Deus, Frieza. Foi mal, mano. Não, porque eu virei esse. Tá, vai ter que arriscar. Me destransformei. Tá, se transforma rápido. Se transforma rápido antes dele chegar. Ele tá lentão. Boa. Nossa, tomei uma na cara. Tá, Frieza. Agora eu tô na forma de Deus. Venha. Venha que agora eu tô na forma de Deus. Nossa, o Frieza é muito forte. Mas que que é isso? Meu Deus. Tá. Nossa senhora. Vai tomando. Meu Deus, mais um tapa eu que vou tomando, mano. O Frieza tá muito forte. E... Toma. Nossa, derrotei o Frieza. Tudo bem. Agora deixa eu me mostrar meu verdadeiro poder. Putz, agora vem o Frieza dourado. Mas vamos usar para proteger. Ah, cheguei na missão, minha tropa. Skills que divina o nível 2. E, rapaziada, essa daqui era a transformação secreta que eu ia precisar virar. Então, seja bem-vindo ao Super Saiyajin Blue. Tá, eu tô muito lindo. E meu Battle Power tá quase 300 mil. E eu vou deixar em 300 mil agora, vai. Como sobrou esse TP e eu não sei qual número é esse, eu vou me upar. Então, eu me destransformo e vou me upar aqui, cara. Eu vou deixar meu Will no mil. O meu SPI eu deixo no 2 mil. O meu STR vai pra 4 mil. O meu DEX vai pra 5 mil. E o meu CON vai pra... Vou colocar 7 mil nele, né? 6 mil tá bom. Cara, eu acho que eu tô com um TP infinito. Eu realmente buguei. Bom, rapaziada. Eu não sei quanto de TP é, porque eu não sei contar, mas eu tô com muito TP, né? E antes de lutar contra o Frieza, é melhor eu ir dormir até porque tá de noite. Pra minha próxima missão ser concluída, eu tenho que virar o Super Saiyajin Blue. Que gasta muito o quê? Que que é isso, rapaz? Bom, eu vou upar mais em quê, mano? O que é SPI? Eu vou colocar meu SPI no 4 mil. 5 mil de SPI, cara. Transformação que gasta aqui, hein? Meu Deus do céu. E vamos completar mais uma missão. Desta forma é o Super Saiyajin do Deus, Super Saiyajin. Como ele ficou tão forte tão pouco tempo? Derrote o Frieza Dourado. Então, apareça. Cadê ele? Ah, tá aqui embaixo, manézão. Então, vem cá, vai. Toma. Nossa Senhora, tá? Ele tá realmente bem bizarro de forte, cara. Meu Deus. Ah, mas eu tô batendo de frente, eu acho, mano. Tô batendo de frente, nada? Que isso? Olha o dano que esse miserável tá arrancando. Sai daqui! Para de me seguir, seu louco! Toma. Tá, você quer seguir? Então você vai seguir agora. Você quer seguir? Então você vai seguir agora, moleque! Nossa, eu quase fui de ralo. Mas eu derrotei o Frieza Dourado. E vamos usar para proteger. Finalmente, Frieza está de volta. Beerus encontrou seu irmão Champa novamente. Mas eles decidiram lutar contra um outro. Goku sugeriu um torneio entre os dois universos. E você foi escolhido para ser um membro da equipe. Eu louco. Tá, isso aqui eu gostei, rapaziada. Mas agora tá na hora de eu juntar as transformações do Super Saiyajin e ficar mais forte. Eu já tenho o corpo 100%, ou seja, meu corpo já tá muito poderoso. E eu também consegui liberar o Super Saiyajin Blue, que é a forma mais forte de todas que eu tenho. Porém, como eu liberei faz pouco tempo, eu não tô 100% masterizado. Porque desse jeito eu vou aguentar a minha nova transformação, que vai ser muito poderosa. Pronto, rapaziada. Finalmente meu treino acabou. As únicas coisas que sobraram foram essas capas aqui, quase estragadas. E eu tô com 100% de mastery. Eu só não tô no full power porque é muito difícil deixar isso. Então depois eu deixo pro full power. Infelizmente eu também cresci. Agora eu não sou mais uma criança. Mas bora lá ver se meu plano deu certo. Bom, eu tenho o corpo 100%. Eu estou com os status legal. E agora vai ser a hora da prova. Vamos ver se tudo vai dar certo. Venha meu poder. Foi. 10 vezes. E vamos lá. 20 vezes e eu não tô tomando dano. E olha que lindo ficou minha transformação, rapaziada. Nossa, eu mesclei o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Nossa, olha isso. Tá muito lindo, cara. Cara, eu acho que essa é a transformação mais linda que eu já vi do Dragon Block. Olha isso, cara. E eu estou com 100% de mastery. Certeza que isso só deu certo por conta da minha mastery. E eu tô com 600 mil de poder de luta. Bom, eu preciso testar essa minha força. É sério, eu tô muito poderoso. Cara, até pra voar não tô tomando quase nada de dano. Eu não tô perdendo muito o Ki. Tá perfeito, velho. Tá literalmente perfeito essa transformação. Vamos ver minha próxima missão. Todos os membros da equipe passaram no teste. Escrito para o torneio. Agora é a hora da primeira batalha. Derrotar Botamo. Vamos lá, Botamo. E meu Deus, coitado do Botamo, cara. Coitado do Botamo, porque eu tô dando... Calma aí, eu quero ver o quanto de dano que eu tô dando. Meu Deus... 90 mil por tapa. É nada mais, nada menos que 90 mil por tapa. Nossa senhora. Quem vai ser o próximo? Frieza de outro universo? Nossa, vem a Frosch. Olha o Frosch aqui. Coitado do Frosch. Ah, Frosch, toma isso. 90 mil por... Ah, nossa, Frosch. Ele se transformou. Tô louco. Deu um daninho aqui legal, mas meu Deus, Frosch. Cara, eu tô muito forte. Eu tô literalmente muito forte. Eu quero ver isso daqui contra o Hit. Mas eu já tô começando a tomar dano, então meu corpo não aguenta por muito tempo. Então vamos lá. Quem vai ser esse? Ah, um robôzão, cara. Meu Deus, coitado do robôzão. Olha isso, mano. Meu Deus, coitado. Cara, tem uma forma de eu ficar perfeito ainda. Calma aí. Pra tudo ficar perfeito, eu preciso ir até a minha casa. Olha o som de Dragon Ball Super, né? Que é... Vamos juntos conquistar... Tá, eu esqueci como canta, desculpa. E até passei na casa. Eu já tinha deixado pronto pra essa ocasião. Esse baú é meu baú de armadura. E se liga nesse daqui. Deixa eu guardar aqui a minha roupa do Goku antiga. E eu tenho a roupa do Goku Super. Até porque hoje em dia eu já sou um Super também. E se liga na roupa do Goku Super, cara. Tá muito lindo em mim. Ficou muito lindo. E eu vou lutar usando essa roupa agora. Eu vou aproveitar que eu tô com um quê? Um bilhão? É um bilhão? Cara, ou eu tô muito burro ou isso daqui é um bilhão de TP. Meu Deus. Bom, vamos para isso aqui. Mil pelo menos em mente, né? Em Will. E também em SPI. Cara, aí eu vou colocar o meu voo no máximo, velho. Cadê? Voo. Vamos colocar aqui o voar no máximo. Não, no 7 tá bom. Esse aqui... Nossa, eu vou me upar tudo aqui. 3 também. Ah, deixaram 4 na real. 5, velho. Vou deixar no 5. Que isso? Cara, eu tô com um TP infinito. Tá, mas vamos se transformar aqui no Kaioken 20 vezes. Venha, Kaioken. Na real, não vai dar. Eu tenho que ativar o Super Saiyajin Blue primeiro. Então vamos lá. Vamos virar o Super Saiyajin Blue, que é um muito lindo. E agora é só ativar o meu Kaioken 10 vezes. E venha. Venha 20 vezes. Pronto. Olha o Kaioken 20 vezes vindo aí, rapaziada. Que? 50 vezes? Eu nem sabia que eu tinha isso. 800 mil de Battle Power. Meu Deus, eu tô muito roubado. E olha como tá bem mais insano meu Ki. Muito mais forte. Tá, e meu corpo tá aguentando... É, não tá aguentando 50 não. Põe mal, Kaioken. 50 vezes não dá pra mim não, cara. 40 dá? Acho que... 40 dá, mas é arriscado. Eu vou ficar no 20 mesmo. Pronto. Agora eu não tenho risco algum. E minha próxima missão é contra quem? Vamos ver. Um Saiyajin de outro universo. Ah, o Kiable, mano. Ah, tadinho, velho. Olha isso. Eu não queria lutar contra ele assim. Coitado. Olha lá, ele virou Super Saiyajin. Nossa, ele. Super Saiyajin é forte, tá? Nossa, deu um trampinho, hein? Venha, Hit. Tá, essa era a luta que eu tava esperando, meu. Essa era a luta que eu tava esperando e que ele não tá me dando nada de dano e... Já foi? Isso daqui foi bem decepcionante. Cara, mas foi desse jeito que eu consegui juntar várias transformações do Dragon Block C no Minecraft. Atualmente eu já tô muito poderoso e cheguei no estágio de Super Saiyajin Blue. E eu tenho 458 mil de Battle Power. Mas o meu corpo também aguenta o Super Saiyajin Blue com o Kaioken aumentado 20 vezes. Que me deixa muito mais forte do que o normal. Com 719 mil de Battle Power. Atualmente eu já tô muito poderoso, mas eu também quero liberar uma técnica secreta. Uma técnica totalmente proibida. E pra eu conseguir esse poder proibido, eu preciso lutar contra o Goku Black. É, isso daqui vai ser bem difícil e complicado. Então hoje eu tenho alguns objetivos. Que o primeiro deles é você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Que desse jeito vocês vão estar me deixando mais forte e aumentando o meu Ki. E o segundo é lutar contra o Goku Black pra poder usar o poder proibido. E eu já tô aqui na saga do Monaka. Então eu tô próximo do Goku Black. Ah, o meu TP também tinha bugado e eu tirei todo o meu TP e agora eu só tô com 2 mil de TP. Até porque ia ficar muito sem graça se eu tivesse 1 bilhão de TP. Então bora pra minha próxima missão que é lutar contra o Monaka. Que na verdade o Monaka é o Bills, então vai ser muito difícil. Como eu sei que o Monaka é o Bills, é bom me transformar no Super Saiyajin em God. Bom, vamos lá Monaka, apareça. Meu Deus, ele é forte. Nossa, ele é muito... Meu Deus, ele é muito forte. Ai, abri meu Imi. Meu Deus, socorro. Nossa, olha o tanto de vida que o Cafá já tinha. Meu Deus. Calma, ele tá... Nossa Senhora, ele tá pelando aqui, rapaziada. Beleza. Mano, eu vou ter que comer uma semente e agora arrebenta. Eu comi a semente e arrebenta. Nossa, o Bills tá doido, mano. Nossa, consegui derrotar. Rapaziada, eu achei que o Bills não ia vir com força total, não. Ele me arrebentou na porrada, cara. Pô, mas vamos pegar meu TP aqui. Tá, e meu TP tá muito alto. Esse aqui é 1 milhão de TP. Algo acontece com o Vegeta. Ele está ficando transparente. E uma duplicada roxa apareceu. Você deve derrotá-lo para salvar o Vegeta. Ai, cara, eu vou ter que salvar esse Verme Solente. Não, é brincadeira, é brincadeira. Eu amo o Vegeta. Então vamos lá. O Vegeta roxo aparece. Ah, tá, esse Vegeta aqui vai ser... Tá, ele é bem poderoso. Não vai ser bem de boa, não. Vou ter que virar o Blue. Sai daqui, seu doido. Beleza, Super Saiyajin Blue e venha. Nossa, ele é muito forte. Que isso, cara. Que isso, Vegeta. Que isso, cara. Beleza, tô batendo aqui no Vegeta. Nossa, ele é muito forte, galera. Nossa Senhora. Vamos pegar meu TP mais uma vez. Ele chegou ao limite. Cópia do azul, Vegeta. Já que ele vai usar o poder máximo, é bom usar o poder máximo e ativar o meu Kaioken 20 vezes. Vamos, Vegeta, apareça. Porque agora eu já tô lindão. Tá, como eu não tenho muito tempo, vamos, Vegeta. Você já tá na forma Blue. Meu Deus. Ô, o Kaioken é o Tanque, ô. Kaioken é mana-mana. Aqui é porrada, ó. Tá, poxa. Se liga. Nossa. Já era. Esse daqui é muito roubado. Vegeta voltou ao normal, mas parece que algo grande está vindo. Uma notificou o Goku e Vegeta que Tranks voltou por uma razão desconhecida. E ele está inconsciente. Depois que acordar, ele explicou sobre o novo mal, que teria que enfrentar na linha do tempo futuro. Ai, rapaziada, a missão do Goku Black. Se eu derrotar um Goku Black, eu acho que eu vou conseguir liberar esse meu poder. Como vai ser uma luta difícil, é bom regenerar e chamar o Goku Black. Um portal se abriu e Black passou por ele. Quem é ele? Ele se parece com o Goku. Então vamos lutar contra o Goku Black, que, meu Deus, ele é todo poderoso, rapaziada. Tá. Boa, derrotei o primeiro. Mas esse não é o problema. Eu tenho que derrotar o Rosé. Vamos lá para proteger. Eu acho que agora é o Rosé. O Goku Black foi forçado a voltar para o futuro, mas destruiu a máquina do tempo. O supremo aprendiz do Kaiô do décimo universo tem uma aura muito familiar ao Black. Ai, rapaziada, agora é a hora de eu lutar contra o Zamasu. Contra ele eu vou só de Blue, vai. Talvez eu possa estar subestimando ele. Ah, não. Ele é bem fraquinho, galera. É, ele é bem fraquinho. Foi o que eu falei. Dava para lutar com ele só de Blue. Que isso. Ele só apanhou. O quê? Como um mortal domina um Deus? Sim, Zamasu. Eu sou um mortal e tenho o poder de um Deus, cara. Mas vamos lá que agora eu acho que é o Goku Black. Puma conseguiu consertar a máquina do tempo. Então agora você tem uma segunda chance de derrotá-lo. Vamos lá. Tá, o Goku Black aqui vai ser bem de boa. Não vai ser nada de boa, porque ele é muito forte. Então é bom virar o Kaioken aqui. Vai, Kaioken, ativa. Pronto, 10 vezes. Vai, vamos com 10 vezes, vai. Nossa, o Goku Black é muito poderoso. Imagina esse doido na Rosé, cara. Nossa Senhora, mano. Boa, derrotei. Bom, já que agora vai vir o Rosé, é bom ativar o Kaioken 20 vezes. Venha, Kaioken. Por favor, Kaioken. Ai, meu corpo não está suportando, rapaziada. Boa, consegui ativar. Mas o meu corpo está tomando muito dano para o Kaioken. Bom, se esse for o Rosé, é só ele que eu preciso derrotar. Goku Black se transformou em Super Saiyan em Rosé. E o seu poder é simplesmente inacreditável. Bom, vamos lá então. Ai, meu Deus do céu. Venha, Goku Black. Boa, é porra... Ah, é mano a mano, rapaziada. Ele tira muita vida, mas eu também tiro muita... Meu Deus, tá. Nossa, derrotei, rapaziada. Ufa, deu um trabalhinho essa saga, que ainda não acabou. Mas agora eu posso liberar o meu poder. Então vamos lá, rapaziada, que eu vou liberar aqui o meu poder totalmente proibido. Sim, galera, essa vai ser uma técnica proibida. Antes de tudo, eu tenho que chegar ali na torre do Kamisama. Que é lá que eu consigo o meu poder. Vamos conquistar as esferas do dragão. Lutar pela luta, agarrar o de vencer do... Agora que eu cheguei aqui, eu tenho bastante TP. Eu vou ter que colocar todo esse meu TP aqui em Will. Todo não, né? Mas mais ou menos deixar com 5 mil de Will. Boa. E agora o meu SPI, que é o meu Ki, eu tenho que deixar no 10 mil no mínimo. Até porque esse poder usa muito o Ki. E se você sabe o que eu tô querendo liberar, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual técnica secreta e proibida eu vou usar agora. É um desafio, hein? Bom, se eu não me engano, eu tenho que falar com o Tranks, Skills... Infusão de Ki, eu acho que é essa, hein? E soco de Ki? Não sei, mas eu comprei os dois. Bom, rapaziada, o que eu queria comprar era o Kiway, pô. Eu acho que é essa daqui, vamos ver. Uh, comprei, rapaziada. Comprei, mano. Agora eu tenho uma espada de Ki. E o dano disso daqui é um absurdo. Ó, vou mostrar pra vocês aqui embaixo. O meu dano com isso daqui chega a 17 mil. Ou seja, é muito forte. E se eu dar um soco na mão, quanto de dano é? Vamos ver. É 15 mil. Ou seja, eu dou 2 mil de dano a mais. Porém, esse poder é tão forte que ele usa muito o Ki. E isso pode acabar me derrotando e me mandando para o céu mais uma vez. E por isso, isso daqui é um poder proibido. Eu vou estar mostrando 100% do poder dele agora. Antes eu vou pra casa dormir, porque o homem não é de ferro, né? Bom dia, rapaziada. Vocês estão todos bem? Antes de tudo, pra eu não depender muito do Kaioken, eu vou fortalecer mais o meu corpo. Eu vou colocar 8 mil em Kon, 8 mil em Dex e 5 mil em STR. Eu acho que desse jeito aqui eu tô legal. E no quesito soco de Ki, eu vou tentar aumentar no máximo. Pronto, deixei no máximo. Desse jeito eu vou ter o meu soco de Ki 100%. E eu vou usar isso daqui porque a foice usa muito Ki. E eu não quero perder muito Ki por uma diferença de seja só mil de dano. Antes eu só vou pegar aqui uma semente dos deuses, né? Até porque eu não tô fazendo nada. Valeu, Goku. Zamasu apareceu do nada e Goku Black se tornou poderoso demais para enfrentar. A única maneira de derrotá-lo é treinar mais. Né? Tá. É, eu acho que pareceu que eu já treinei, né? Mesmo eu não ter nutrinado nada. Mas não tem problema, até porque eu tenho um poder totalmente proibido que o Black não conta com isso. Eu já vou virar aqui o meu Super Saiyan Blue e tentar não depender do meu Kaioken, rapaziada. Depois de ver que Zamasu participou da destruição do futuro, Beerus decidiu eliminá-lo, usando o Hakai. Beerus deu sua palavra de que com isso o futuro também será salvo. Embora Beerus parece muito seguro de sua palavra, você decide checar o futuro. Mais uma vez com o Tranks, Goku e Vegeta, mas ele ainda não se foram. Derrotar Zamasu e Goku Black Rose. Nossa, agora é os dois. Vamos ver se com isso daqui dá. Nossa, o Zamasu já foi. De boa noite, meu Deus. Por isso que isso daqui é proibido. Olha a força desse poder, cara. Nossa, mas o Black é muito forte. Meu Deus, olha a minha vida. Meu Deus, que poder roubado, cara. Que isso? Mas olha o meu kill aí em cima, como vai, tá? Vai que nem água. Tranks conseguiu uma nova forma de Super Saiyan. Mas mesmo com todo esse poder, o melhor que ele pode fazer é segurar o Black e Zamasu. Até que você, Goku e Vegeta, escapem. Não há muito tempo a perder. Você e os outros voltam para salvar o Tranks. Que estava no meio da luta. Mas a massa decidiu se infundir com o Black usando o Potadas. Já que estava quase selado por Tranks. Rapaziada, esse monte de história aqui do Dragon Block tá todo confuso. Eu não sei se vocês estão entendendo. Eu não tô entendendo, mas eu quero descer a porrada do Black. Então vamos lá. Apareça. Meu Deus, olha isso. Nossa, vamos bater nele. Tá, ele é forte. Nossa, mas olha o meu dano. Tá, eu tô lutando aqui. Eu acho que de golpe. Meu Deus, eu quase... Nossa senhora. Calma aí, calma aí, amigo. Calma aí, calma aí. Dá, ele é muito forte. Semente dos deuses e agora vai pra porrada. Nossa, eu fui salvo pela semente. Rapaziada, como eu tô muito forte, a batalha dura pouco. Mas eu também posso ir também com pouco tempo. Então acaba sendo uma faca de dois gumes. Ou eu mato, ou eu morro. E desse jeito eu não morri. Então eu ganhei. Então já para proteger. Você conseguiu destruir a barreira de luz de Zamasu. Mas ele parece se tornar instável. Oxê. Tem mais um aqui? Tá lá embaixo? Ixi, o que é isso? Oh, ele tá com o braço roxo. Muito forte. Teleportando. Que isso, Zamasu. Calma aí, cara. Nossa, tá muito forte. Meu Deus, semente. Que isso, rapaziada? Que dano eu tô tomando, mano? Ah, poxa. Pô, essa batalha deu um trabalhão, rapaziada. Que isso? E vamos usar para proteger mais uma vez. A raiva de Zamasu está dando mais poder a ele. Você terá que terminar isso agora, antes que seja tarde demais. Ai, galera. Já que eu vou ter que terminar com isso aqui agora. Eu vou ter que usar logo a foice. Que eu não queria usar. Porque a foice é o poder mais proibido de todos. E é bom eu usar o meu TP aqui no meu SPI, cara. Eu acho que desse jeito aqui eu aguento o Zamasu, hein? Vamos lá, então, Zamasu. Nossa senhora, olha isso. Olha o dano que esse miserável tá me dando. Mas eu tô batendo muito nele. Que isso? Ele vai me derrotar. Nossa. Ah, não. É um tapa. Vai, vai. É um tapa. Dos dois. Um. Tá, rapaziada. Esse aqui foi arriscado, tá? Não faça isso em casa. Eu vou usar o TP para proteger. Isso não é bom. Zamasu perdeu. Mas de alguma forma ele conseguiu se fugir com o próprio mundo. E começou a se expandir no universo. Goku decidiu chamar o Zeno para ele. Mas ele decidiu apagar o mundo. Você conseguiu fugir para o passado com os outros. Wiz decidiu ir com o Tranks para uma nova linha do tempo futuro. Deixando para o Pius do futuro saber sobre o plano do Black e evitar. Que o problema começasse se dando o Tranks do novo mundo a se viver. Rapaziada, eu li tudo errado, mas ignorem isso, por favor, tá? Até porque o Super Saiyan Bull é muito lindo, sério. Então vamos aqui, Next. Que isso, saca? Oxi, a Audi 2. Você decidiu contratar Hit para ter uma segunda chance de enfrentá-la. Mas dessa vez com toda a sua força. Bom, já que é toda a minha força, né? Eu vou ter que usar essa foice, dar real esse soquinho aqui. E o meu Kaioken 20 vezes, né? Tá pedindo a minha toda força, então eu vou usar toda a minha força. Rapaziada, eu cheguei a 1 milhão de poder de luta. 1 milhão! Ficou muito poderoso. Então vamos lá. Aparece a Hit. Será que ele tá forte? Ah, galera. Ele tá muito resistente, mas ele não me dá muito... Não, ele dá muito dano sim. Ele dá muito dano sim, mas eu já derrotei ele já. E vamos usar para proteger. Chegou a hora do Zeno em Spoke. Foi começar com um pequeno evento preliminar. Recute o Iz no mirante do Kami para pedir a ele. Então eu vou mostrar para você outra dimensão no Reino Nulo. Rapaziada, eu cheguei, eu acho que na saga do Torneio do Poder, cara. Eu acho que isso daqui vai ser bem divertido, hein? Mas eu também vou parar de usar essa força aqui, porque ela é muito proibida. Eu acho que vai ficar muito roubado eu estar usando o poder proibido para ganhar a saga. Mas foi desse jeito que eu consegui liberar o poder proibido aqui do Dragon Block Super. Meus amigos, estamos em mais um dia de Dragon Block C. E hoje vai ser o dia que eu vou ganhar o Torneio do Poder. Sim, eu já tô tão confiante que eu já tô falando que eu vou ganhar. Mas antes disso, eu tenho que ir até o local do torneio. E como é estilo Dragon Ball Super, tem que ter, né? Adeus, minha querida. Tá, eu esqueci o resto da música, galera. Desculpa, tá? Mas eu amo Dragon Ball. E eu finalmente cheguei aqui no lugar, galera. Bom, rapaziada, eu tô confiante, porque atualmente eu já tenho Super Saiyajin Blue. Mas ainda tem uma transformação que eu posso ficar muito mais forte do que o Blue. E é uma transformação proibida. É uma transformação dos anjos. Então eu desafio todos vocês que estão assistindo esse vídeo a comentar qual é essa transformação que eu vou liberar hoje. Então antes de tudo, eu tenho alguns objetivos. Batalhar no Torneio do Poder. Liberar uma transformação. E depois liberar o poder dos anjos. E também tem o meu último objetivo, que é o mais difícil de todos. E esse objetivo é de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Porque isso vai estar me ajudando a fazer mais vídeos. Então bora parar de enrolação e vamos lá, Wiz. Você finalmente chegou. Talvez, você é muito esquisito. Vai, me leva pro torneio, por favor. Teletransportar e estamos aqui no mundo do torneio, meu amigo Wiz. E tem dois Wiz aqui? Cara, eu acho que o Dragon Block tá meio bugado. Chegou a hora. A Zeno Expo vai começar. Como um pequeno evento preliminar, encontre o Wiz no mirante do Kami. Pede, tá? Já tô aqui. Vazio do trio do perigo. É o seu primeiro oponente. Bom, já não vou enrolar e vou virar o Super Saiyajin God. E vamos pular aqui pra lutar contra o Basil. Eu sei que o Basil é um cachorro, né? Mas então vamos lutar contra o Basil. E meu Deus do céu. Basil tá até que no nível de força do Super Saiyajin God. Que isso, cara? E boa! Derrotei o Basil. Mas olha a minha vida, cara. O Basil tá muito forte. Eu não posso ficar usando o Super Saiyajin God não, eu acho, hein? Então vamos evoluir e se transformar no Super Saiyajin Blue. Lavander, do trio do perigo, é o segundo oponente. Vamos lutar contra ele. Ah, esse é o que lutou contra o Gohan, cara. Pô, os cachorros tão até que fortes, galera. Eu achei que eles estariam mais fracos pra mandar a real. Conseguiria derrotar mais um. Mas com o Blue foi menos trabalho pra mandar a real. E vamos usar pra proteger. E agora é o Bergamo, o mais forte de todos. Então aparece a Bergamo. É, esse daqui já é um pouquinho mais forte. E eu acho que ele tá mais forte do que o Super Saiyajin Blue, meu amigo. Ele tá muito forte. Tá, eu vou ter que ativar o Kaioken muito rápido. Vai, 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 ativa o Kaioken, ativa o Kaioken, ativei. Nossa Senhora, que isso? Ele tá muito forte, rapaziada. Tá muito forte, olha a minha vida. Tá, eu tenho que usar o Kaioken aqui. Meu Deus do céu. Toma. Nossa Senhora, ele tá muito... Nossa, derrotei. Rapaziada, esse daqui foi muito difícil, porque até com o Kaioken 10 vezes eu quase fui de ralo. Isso só prova que eu tenho que me upar mais pra ganhar esse torneio. E vamos pegar esse TP para proteger. Topo, um lutador do Universo 11 desafiou você para uma luta. Tá, eu tenho certeza que desse jeito aqui eu não ganhei no topo, então é melhor me upar. Eu vou aumentar 1.000 em STR, 1.000 em DEX, 1.000 em CON, 1.000 em SPI. E eu acho que desse jeito tá bom? Não, é melhor deixar com 10.000 DEX e CON. Boa, desse jeito aqui mesmo. Agora eu viro o Super Saiyajin Blue e desse jeito eu vou lutar contra o topo. Bora. Beleza, vamos lá. Nossa, o topo é muito forte. Olha o dano. Meu Deus do céu. Tá, mas eu vou conseguir derrotar ele. Meu Deus do céu. O topo tá um absurdo de forte. O Zen Spawn terminou. E a arena do torneio do poder está sendo testada para ver se você pode suportar o poder dos próximos lutadores. Retorne à terra com o Whis para treinar com os outros. Oh, preciso treinar mesmo. Que isso, cara? Na real, rapaziada, eu não vou treinar, mas eu vou pegar alguma semente dos deuses. Vamos pegar aqui semente dos deuses e muito obrigado, meu melhor amigo. E, galera, eu vou ter que treinar sim, até porque o Gohan quer treinar comigo. Bom, Gohan, se é treino que você quer, é treino que você vai ter. Bom, eu já vou me transformar no Super Saiyajin Blue, até porque eu não tenho tempo para perder, né? E vou lutar contra o Gohan. E aparece a Gohan. Ah, galera, o Gohan, ele tá... Não, ele tá muito forte. Nossa, mas ele tá com pouca vida. Meu Deus. O Gohan tinha muita força bruta e pouca vida, cara. Mas eu consegui derrotar ele. Kurinin está ficando mais confiante com a sua habilidade. Então ele pediu para você lutar com ele um pouco também. Tá, no Kurinin eu vou descer o cacete, né? Todo mundo sabe. E contra o Kurinin eu vou usar a transformação de Super Saiyajin 2. Então vamos lá, Kurinin, apareça. É, o Kurinin foi o que eu falei, galera. Ele tá bem fraquinho, tanto que eu tô como Super Saiyajin 2. E batendo no nosso amigo aqui, Kurinin, que tomou pro Super Saiyajin 2. Mas ele com certeza ficou mais forte, rapaziada. Até porque ele quase me derrotou no estado de Super Saiyajin 2. A arena e os universos estão prontos para o torneio. Vá para o Whis novamente que ele possa te teleportar a você. Vamos lá, rapazadinha. Mas eu estou guardando algo na manga também. Finalmente retornei ao nosso torneio do poder. E vamos ver qual vai ser nossa próxima missão. O Dungertril ainda não superou sua derrota. Então eles rapidamente pegam você de surpresa em uma batalha inicial. Rapidamente não, né? Até porque tá dando tempo de eu me transformar. Já que vai ser 3 contra 1, é bom eu ativar aqui o meu Kaioken, né? Então vem, apareça. Nossa senhora. Tá, tá todo... Nossa, olha uma porrada comendo solta. Que isso? Nossa, Deus do céu. Que isso? Foi todo mundo? Tá, mas olha o meu corpo com o Kaioken, tá? Galera, olha a minha estamina ali indo que nem água. Eu não posso ficar arriscando de ficar usando o Kaioken não, galera. Isso daqui pode trazer minha derrota. Então eu acho que é bom ficar só como o Blue mesmo. Califa. Uma saiyajin do universo 6 se interessou pelo seu poder. Então decidiu lutar contra você e sua irmã Kale. Ah, vou lutar contra... Que? Que isso? Que isso? Olha a força dessa miserável. Nossa, ativa o Kaioken. Que isso, cara? Cara... Nossa senhora! Se eu não ativo o Kaioken, eu ia pro céu. Bom, rapaziada, tá na hora então de eu mostrar o meu primeiro truque da manga. Eu consegui liberar o Blue Shinka, galera. E tenho 1.125.000 de Battle Power. Então meu primeiro objetivo foi completo. Agora eu vou lutar contra ela de novo na forma super saiyajin, mas como Blue Shinka... Desculpa, minha amiga, você só vai apanhar. E esse nem é o poder dos anjos. Imagina quando eu usar o poder dos anjos. Kale, de repente, revelou seu grande poder depois de ver sua irmã perdendo. Tá, galera. Agora eu vou lutar contra a menina Broly. Ai, 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 papai. Então vamos lá, Kale. E venha. Meu Jesus, ela tá muito forte. Que que é isso? Tá, mas o Blue Shinka tá mais forte do que ela e eu consegui derrotar. Foi por pouco, mas eu derrotei, hein? Meu Deus, essas meninas aqui tão comendo fernento, cara. Não é possível. Vamos usar aqui para proteger. Bom, rapaziada, é melhor me upar um pouquinho mais, né? Porque eu não tô batendo de frente com os bichos daqui, cara. 17 mil de Kong, 15 mil de Dex e vou colocar 13 mil de Battle Power. E desse jeito eu tô muito forte. Até porque na minha nova forma, o Blue Shinka, eu tenho 1 milhão e 300 de Battle Power. Agora vamos lutar contra a Briane, que é uma personagem muito chata e eu não gosto dela. Então por isso que eu vou bater nela sem falar nada. Só vou ignorar, finge que eu não vi ela. O primeiro lutador do universo 11 que você vai enfrentar é o Dispo. Tá, eu sei que ele é bem rápido, então é bom ativar meu Kaioken. E olha a minha vida! Nossa, eu ativei e minha vida tá descendo. Não, não pode. Não dá, não dá, não dá. Vai ter que ser o Blue normal então com o Kaioken, galera. Porque não vai dar não. Difícil. Tá, ah, o Dispo... Ah, é de boa, galera. Foi de boa. O difícil mesmo vai ser o topo, que vai vir agora. Com muita vida e muita força, meu Deus. Nossa, imagina quando chegar o Jiren, galera. Ai, foi só falar e veio o Jiren, meu Deus. Vamos lá. Tá, a primeira luta contra o Jiren. Eu tô na vantagem. Eu acho que esse não é o Jiren 100% e eu derrotei. Boa. Rapaziada, eu acho que chegou a hora de eu mostrar o meu poder pra vocês. Bom, rapaziada. Pra eu ativar esse poder, eu vou ter que ativar aqui o meu Blue Xinka. E agora eu ativo o meu Kaioken, tá? Só que eu tenho que tomar cuidado, galera. Nossa senhora. É, um de vida. E desse jeito, eu vou tentar mostrar a minha nova transformação. Ultra Instinto Superior, galera. Eu tenho a primeira forma do instinto. E meu primeiro pau é um milhão e novecentos. Jesus. Vamos testar então o poder contra a fusão e... Que isso? Olha o Instinto Superior. Meus amigos, olha o Instinto Superior. Que que é isso, rapaz? Essa é só a primeira fase do Instinto, cara. Eu já tô muito forte. Pra eu ativar o Instinto Superior completo, eu tenho que lutar contra o Direi novamente. E o meu primeiro objetivo no vídeo de hoje foi concluído. Na real, não sei se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Mas eu consegui mostrar o poder do anjo pra vocês. Mas não o completo, que eu vou mostrar agora. Agora não, né? Eu tenho que lutar contra o Direi. Calma lá, Giovanni. Kefla revela seu verdadeiro poder. Então bora lá ativar o meu Instinto Superior mais uma vez. Tá, espero que eu consiga derrotar ela. Nossa! Não vai dar! Meu Deus! Nossa! Que isso? Perdi o Instinto. Sai! Sai! Rapaziada, o único problema é que eu não tenho carne. Porque eu tive que usar essas minhas carnes agora. Então eu acho que é bom dar uma pegada de carne antes de voltar, né? Pra lutar. Até porque o homem não é de ferro. Bom, vou pegar as carnes lá e não é que eu sei, porque tem muito dinossauro. Beleza, eu acho que isso já é o suficiente. Agora é só esquentar as carnes. Eu vou aproveitar e também pegar mais semente dos deuses. Muito obrigado, meu amigo. Agora vamos voltar pra porradaria, né? Vamos tentar ativar o Instinto Superior aqui mais uma vez. E bora! Consegui! 2 milhões e quase 500 de Battle Power. Apareça, minha filha, vai! Meu Deus, ela é muito forte. Eu não posso deixar ela encostar em mim, não. Que isso? Ela é muito surreal. Ai! Nossa, derrotei! Ainda bem que o Instinto desvia dos ataques, porque ela era muito forte! Que que é isso? E vamos pegar o TP para proteger, óbvio. Topo foi levado ao limite e destruiu a justiça. Para sobreviver ao torneio. Cara, já que é contra o Topo, eu acho que vai ser legal a gente lutar contra ele usando Blue Shinga, que foi a forma que o Vegeta derrotou o Topo. E eu tenho 1 milhão e 300 de Battle Power. Cara, eu acho que isso aqui não é o suficiente, mas vamos tentar, né? Quem não arrisca, não petisca. Ai, Topo, eu sei que você vai me dar um baita trabalho, olha o tamanho do Topo. Meus amigos, ele tá muito forte, olha o dano, tá? Sai, Topo! Ai! Bola, meu Deus! Nossa, foi por pouco. Foi por pouco, rapaziada. Mas eu derrotei o Topo. O fim do torneio está próximo. E o Dinei continua forte. Agora é hora de mostrar toda a força do Instinto Superior pra esse Dinei. Eu venho em Skills, Ultra Instinto e Upo até a Forma 3. Agora que vai ser difícil, chegar a Forma 3 do Instinto Superior, galera. No Dragon Block C é muito difícil fazer isso, mas eu vou tentar. Essa aqui é a Forma 1 com 3 milhões de Battle Power. Essa é a Forma 2, eu acho, ou é a Forma completa? Na real, eu acho que essa aqui é a Forma completa, galera. Meu Deus, olha que transformação linda, cara. E eu tenho 3 milhões de Battle Power e essa é a Forma completa mesmo. Vai ser arriscado eu lutar assim, mas eu vou tentar. Até porque eu estou muito lindo. Venha, Dinei. Nossa! Tá? Mano, é muito bom porque o Instinto... Nossa, é muito bom, galera. O Instinto, ele desvia sozinho. Se tiver mais uma luta, eu vou lutar assim. Vamos pegar aqui pra proteger. Com a ajuda de Topo, Dinei consigo liberar seu verdadeiro poder. Tá, vamos lá. Nossa. Olha lá, olha lá. Eu vou desviando. Olha isso, eu vou desviando. Olha o Instinto! Olha o Instinto! Nossa! Calma, ele está vindo forte. Eu dei? Não. Olha, o que é isso? Calma, vou ter que dar uma regenerada. Beleza? Vem, Dinei. Tá, olha o meu Ki quase acabando. O que é isso, Dinei? O que é isso, Dinei? Calma aí, galera. O meu Ki está quase acabando. Eu vou ter que usar tudo agora no meu negócio. Beleza, consegui aqui dar uma curada. Tá, está muito difícil essa batalha, rapaziada. Está muito difícil essa batalha. Instinto superior versus Dinei. Toma. Nossa, olha o meu Ki, galera. Olha o meu Ki. Tá, acho que o meu Ki vai acabar. Nossa, o meu Ki vai acabar. Tá, eu vou ter que ficar ligeiro. Tá, força super saída em Blue. Tá, o meu Ki vai acabar. Calma. Acabou o meu Ki, eu tenho que comer a semente. Acabou o meu Ki, galera. Desativa o instinto. Acabou o meu Ki. Tá, acabou o meu Ki. Vai ter que vir Blue. Tá, vai ter que vir Blue. Virei Blue. Virei Blue Stink a tempo. Tá, o Dinei não pode chegar em mim. Meu Deus, ele está vindo firme. Galera, tem que segurar 9 segundos. Tem que segurar 5 segundos. Ele não pode vir em mim. Boa, vamos. Cara, essa batalha contra o Dinei vai ser a mais difícil, galera. Que isso, Dinei? Que isso, Dinei? Nossa, vai ser muito difícil, galera. Meu Deus. Eu vou ter que ativar o instinto de novo. Tá, estou tentando ativar o instinto, galera. Tá, o que eu estou fazendo aqui é arriscado. Cadê o Dinei? Tá, vamos, instinto. Boa. Instinto não está completo. Outro instinto completo. Cadê o Dinei? Mano, cadê ele? Será que ele sumiu? Ah, não, está ali. Rapaziada, eu vou ter que usar todo esse meu TP para colocar em alguma... Meu Deus, ele está aqui. Sai, Dinei. Ele é muito forte, rapaziada. Nossa, ele é muito forte. Meu Deus, que luta difícil. Eu estou desviando de tudo. Meu Deus, que luta difícil. Vamos que deu. Vamos que deu. Esse é o poder de um anjo, galera. Esse é o poder de um anjo. Óbvio que ia dar, cara. Essa foi a luta mais difícil da minha vida, cara. E que isso? Eu acho que acabou, né? Pelo amor de Deus. Boa. Acabou. Acabou, rapaziada. Acabou. Eu consegui. Eu venci o torneio do poder usando o poder de um anjo. Atualmente, eu tirei a saga do Dragon Ball Super. E também alcancei a transformação do instinto superior. Ou seja, eu estou muito forte. E eu acho que não tem como eu ficar mais forte do que isso. O que você está fazendo aqui, Deus da Destruição? Isso é sempre o problema dos mortais, né? Estar se contentando com tão pouco poder. Você quer que eu libero o quê? Bom, você só está com instintos superior. Você acha que isso é o poder mais forte do universo? Ah, que eu alcancei sim. Não, 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 não. Está longe de ser. Você ainda tem que alcançar o Deus da Destruição. Nossa, e como eu faço isso? Bom, para isso, você vai precisar de realizar as missões do Broly. Então, vá lá e derrote-o. Depois me encontre no torneio dos poderes. Então, é só isso mesmo? Não tem mais nada? Oxi! Ele sumiu? Cara, esse cara é sempre do mesmo jeito. Ele vem aqui, fala algumas coisas aleatórias ou me dá bronca e some. Mas, pelo que eu entendi, eu vou precisar liberar o Deus da Destruição. Para isso, eu preciso lutar contra o Broly. Bom, rapaziada. Como eu quero me tornar o Saiyajin mais forte de todos, eu não vou perder tempo. As missões do Broly ficam aqui, Dragon Block C, Broly Move. O tempo passou desde o torneio do poder e todos estão vivendo uma vida tranquila, mas isso não significa que é hora de relaxar. Você desafiou o Vegeta para uma luta. Meu Deus, eu já começo lutando contra o Vegeta, então eu acho que o melhor de tudo é eu me transformar. Beleza, Blue Shinka e 1 milhão de Metal Power. Vamos lá, Vegeta, apareça. Ah, no... Que isso? Foi um tapa! Tá, ele não estava usando o poder todo dele. Vamos lá, Vegeta, mais uma vez, apareça. Agora é o Goku! Será que vai ser um tapa? É um tapa, né, mano? Eu tô muito poderoso nessa forma. Frieza cria problemas novamente. Frieza, de alguma forma, conseguiu reunir dois guerreiros Saiyajins e juntou as esferas do dragão. Certifique-se de que ele não tenha sucesso. Oxi! Que isso? É o Broly! Tá, tá, galera. Tá esquisito isso daqui, né? Não é possível ser tão fácil assim, galera. Eu acho que tem alguma pegadinha. O Broly parece ficar cada vez mais forte. É, Broly, eu acho que a sua força não é o suficiente, não, amigo. Tá, ele aguentou da estapa dessa vez. Eu não sei se eles são fracos ou se eu sou muito forte ou se é a mistura dos dois. Aquele deus tá de brincadeira com a minha cara, vai. Luta contra o poderoso Saiyajin 3. Frieza derrotou o Paracus. E agora o Broly atingiu um poder inimaginável. Tá. Super Saiyajin 1 do Broly que não me dá nada de dana. Ah, Broly, que isso, cara. Por favor, Broly, fica mais forte. Tá, agora eu acho que o Broly vai tá forte. É, rapaziada, eu me decepcionei. O Broly não tá forte, foi muito fácil fazer isso. Não é possível que isso daqui é o final. Isso daqui é o final, galera. Broly foi teleportado usando as esferas do dragão. Antes de sua derrota, com isso, Frieza não deseja estar mais na terra. Mas ele voltará. Acabei, galera. Não é possível que o meu deus da destruição me passou um trabalho tão fácil. Tá, agora eu vou ter que ir lá me transformar em um deus também. E assim que eu transformar em um deus, eu vou descer a porrada nesse cara, porque ele anda me trolando, cara. Com certeza isso daqui foi uma trollagem. Sério, não é possível. Vamos juntos retomar aquele sonho que deixamos para trás. Opa, rapaziada. Finalmente estou chegando aqui em cima pra prender a minha Godform. Tá, espero ficar muito poderoso com ela e me tornar o sardinho mais forte de todos. Até dei aquela bugadinha ali, mas não se preocupem não, tá? Eu tô bem. E é isso, de boa? Oh, meu pequeno sardinho. Veja que você ficou muito poderoso. E você continua esquisito como sempre, né? Mas enfim, vai. Preciso falar com você. Skill God da destruição. Que isso, rapaziada? Eu não tenho mente. Tá, mas eu tenho muito TP, então eu vou pá em mente, né? E agora eu vou comprar aqui a minha God. Boa! Bom, eu quero testar meus poderes, vai. Na minha forma base eu tenho 500 mil de Battle Power. Me transformando no Super Saiyajin em um lendário, eu tenho 900 mil de Battle Power. No Super Saiyajin 2 eu tenho 1 milhão e 200. No Super Saiyajin 3 eu tenho 1 milhão e 300. Como Super Saiyajin 4 eu acho que eu tenho quanto? 1 milhão e 400. Olha, eu tô bem bonitão. Essa é a minha forma mais bonita, de verdade. Na forma God eu tenho 1 milhão e 400 também. No Blue eu tenho 1 em 500, até porque não tá maximizado. E no Blue Shink eu tenho 1 milhão e 600. Ou seja, eu tô bem poderoso, mas até agora o ápice do meu poder é o instinto superior. Até então o ápice do meu poder é o instinto superior completo. Que na minha forma de instinto superior completo eu chego a mais de 4 milhões de Battle Power, rapaziada. Ou seja, eu sou muito poderoso nessa forma. Mas agora tá na hora de eu testar a minha forma deus da destruição. Beleza, vamos lá se transformar em deus da destruição pela primeira vez e... Rapaziada, depois de meia hora quebrando a cabeça, Eu descobri que eu não consigo me transformar num deus da destruição. Olha que coisa boa, galera. Sabe por que eu não consigo usar o deus da destruição? Porque eu sou 100% bom. Pra usar o deus da destruição eu tenho que ser pelo menos 20% mal. Então eu tenho uma estratégia. Eu vou ficar pelo menos 20% mal. Vou treinar com aquele deus da destruição pra derrotar ele e acabar com a maldade. E novamente virar 100% bem. Ou seja, é um sacrifício pelo outro. Eu vou ter que ficar um pouquinho mal, que eu não gosto de ser mal. Pra depois salvar o mundo todo. Ai, galera, que trabalhão. Vou ter que ficar do mal, vai. E pra eu ficar do mal, vou ter que ir até na MAC. Na real, eu não preciso fazer isso, não. Eu posso vir aqui, vir no filme... Para de me bater, girossauro. Vamos voltar pra terra pra fazer isso, vai. Rapaziada, eu vou burlar o sistema. Eu venho aqui no filme, luto contra o Vegeta, como vocês podem estar vendo. Na minha forma base, eu já consigo derrotar esse bunda mole. Venho no sistema de saga e coloco para o mal. E assim já caiu 10%. Faça a mesma coisa contra o Goku, só pra enganar esses bundões. Falou, Goku. Eu amo você, mas infelizmente eu tenho que te derrotar. Vem aqui, coloco para o mal. E fico 80%. Bom, vamos ver se agora o meu plano vai dar certo, rapaziada. E... Boa! Que isso! Eu me tornei o deus da destruição, galera! Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar aquele bunda mole. Antes de tudo, eu vou usar todo esse meu TP pra ficar mais forte. Vou colocar tudo em STR, com e DEX. E agora eu vou lutar contra aquele deus que fica só me trolando. Mas dessa vez foi eu que burlei o sistema. Vamos, Wiz. Me leva logo lá pro torneio. E... Ah, é sério que você já tá aqui me esperando, cara? Demorou, hein, mortalzinho insolente? É, eu demorei. Mas, ó, se liga no que que eu aprendi. Então... Toma! Tá vindo, tá? E aí? Ah, você gostou, né? Tá dando até sorrisadinho aí? Parabéns, velho. Você conseguiu chegar nas unhas dos meus pés. É sério? É, mas, bom, vamos tirar a prova disso, então. Cara, eis a questão, mano. Você quer que eu luto com essa minha forma, que não é masterizada, ou com o instinto superior, que já tá 100% masterizado e eu sou mais forte com ele? Então eu acho melhor você usar essa pra você mesmo já acostumar com a transformação, você não acha? Ah, perfeito, então. Vem aqui pra arena. Então, pode vir quando quiser. Posso mesmo? Pode. Tá, todo o meu poder. E beleza, vamos então, deus. Ai, cara... Nossa, é bem poderoso. Que isso, você é muito forte. Ai, 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 ai. Nossa, que isso, você é muito forte. É, é um deus, né, mas... Você só tem isso de poder? Cara, olha você todo machucado. É, eu só tenho isso de poder e você tá aí no chão, deus. Agora que eu te derrotei, eu sou mais forte do que você? Como você é burro? É um tolo mesmo, né? Tinha que vir de um mortal. Tá, mas você tá aí no chão, amigo. Saiba que eu usei só 10% do meu poder. Mentira, deixa eu ver seu poder todo. Ó, pra você se recuperar mais rápido, toa aí uma semente, ó. Pode comer, eu dei um monte. Não precisa disso, não. Pode ficar tranquilo. Mas é dos deuses, você não é um deus? Isso aqui é pra deuses fracos. Tá, mas cadê o seu poder aí, deus todo poderoso que é todo monstruoso? Cadê? Esse é o poder de um deus de verdade. Tá, eu ainda não tô sentindo nada. É, desculpa, eu não sinto o seu poder, cara. Tá, então isso aqui você sente? Ô, que isso, um golpe! É, e aí? Eu falei pra semente dos deuses ficar com você. Nossa, um golpe, você me derrubou, cara. Como assim? Cara, não é possível. Eu vou ativar todo o meu poder. Sério que é só um golpe? É, só um golpe mesmo, cara. Você é fraquinho, mas eu gosto de você. Acho que você merece o meu reconhecimento, Grace. Bom, foi a primeira vez que você falou desse jeito comigo, deus. Muito obrigado, cara. Mas, bom, vou ativar a forma aqui que você me ensinou. Quer mesmo testar isso? Eu quero, vai. Ah, então tá. Nossa! Ah, deus, você realmente é mais forte do que eu, cara. Muito mais forte. Então, essa é a diferença de um mortal pra um deus. Bom, pra sua sorte, eu tô em busca de um aprendiz de deus de instrução. Você aceita? É, cara, você falou isso desde o primeiro dia que eu tava aqui no mundo. Então, eu aceito, né? Bom, então, vamos lá. Tá pronto? Estou pronto. Vamos embora. Então vamos, deus. Estou logo atrás de você.